Música Solicito aos senhores vereadores que compareçam o plenário para darmos início à sessão ordinária desta manhã. Para darmos início à vigésima quarta sessão ordinária desta manhã, solicito a nobre vereadora Pastora Cristiane, que está na primeira secretaria, que anuncia o número de vereadores presentes no plenário. Bom dia, senhor presidente, bom dia a todos. Até o momento, oito vereadores presentes. Com a presença de oito vereadores, havendo número regimental, sob a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Senhor presidente, encontra-se essa mesa. Está em discussão a ata da sessão anterior, não havendo quem queira discutir, está aprovada. Aprovada. Solicito à senhora secretária Pastora Cristiane que proceda à leitura da matéria a ser lida no expediente. Senhor presidente, encontra-se um ofício do vereador Ralf Silva, que deveria ter sido lido na semana passada, e nós o leremos agora. Ofício número 2096 de 2022, Osasco, 23 de agosto de 2022. Assunto, atestado, vereador Ralf Silva. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio desta comunicar que o vereador Ralf Silva, na data de hoje, necessita permanecer afastado de suas atividades pelo período de dois dias, a contar de hoje. Segue atestado médico, anexo, com protesto de elevada e distinta consideração, vereador Ralf Silva. Feita a leitura da justificativa de ausência do vereador Ralf da sessão anterior. Antes, porém, primeira secretária, quero saudar a todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e também aos que estão aqui presentes no plenário. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal. Quero pedir aos senhores vereadores uma salve de palmas a todos os presentes aqui hoje que acompanham essa sessão. Muito obrigado. É importante a presença de vocês para que vocês acompanhem o trabalho do Legislativo na cidade de Osasco. Sim. Pauta da matéria a ser lida do expediente, 30 de agosto de 2022, 24ª sessão ordinária. Projeto de lei complementar número 10 de 2022, Prefeitura do município de Osasco, dispõe sobre a alteração da lei complementar número 234, de 29 de junho de 2012. Projeto de lei número 62, de 2022, do nobre vereador Laércio Mendonça. Asegura a prioridade de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar da rede municipal de educação. Projeto de lei número 63, de 2022, também do nobre vereador Laércio Mendonça. Altera a lei 5.069, de 2 de junho de 2020, que dispõe sobre a celebração de contratos ou convênios com instituições financeiras e operadoras de meios eletrônicos, para viabilizar os recebimentos de créditos municipais por cartão de débito e crédito e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 51, de 2021, do nobre vereador Joel Nunes da Silva, dispõe sobre a concessão de placa comemorativa ao Grupo Caleb, da Igreja Universal do Reino de Deus. Projeto de decreto legislativo número 52, de 2021, também do nobre vereador Joel Nunes da Silva, dispõe sobre a concessão de placa comemorativa à Universal nas Forças Policiais UFP. São estas as matérias a serem lidas no expediente, senhor presidente. Agora nós vamos às indicações dos nobres vereadores. Indicação de número 2053, do nobre vereador Adalto Totô, sobre estudo de viabilidade técnica. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, estudo de viabilidade técnica para a implantação de vagas para estacionamento, a rua Eurípides de Paula, número 71, Jardim Elvira. Indicação do nobre vereador Michel Figueiredo. Indicação de número 2044, de 2022. Indicação sobre implantação de redutor de velocidade. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, implantação de redutor de velocidade. A rua Juazeiro, número 323, no bairro Vila e Holanda. Indicação do nobre vereador Paulo Júnior. Indicação de número 2046, de 2022. Indicação de revitalização de praça. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, revitalização de praça. A rua Alfredo Benicasa, número 90, bairro Bandeiras. Indicação da vereadora pastora Cristiane Selegato. Indicação de número 2056, de 2022. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, manutenção do pronto-socorro André Saco, na Vila Pestana, o PS Pestana. O PS tem uma excelente estrutura, com profissionais extremamente qualificados e dedicados, porém necessita de manutenção. A Avenida General Pedro Pinho, 1250, Vila Pestana. Indicação da nobre vereadora Ana Paula Rossi. Indicação de número 4959, de 2022. Indicação de serviços de obras de manutenção de calçada, no centro de Osasco. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente, serviços e obras de manutenção de calçada, a Avenida dos Autonomistas, 2632, bairro Annalice. Indicação do nobre vereador Batista, comunidade. Indicação de número 5008, de 2022. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, iluminação pública, na rua Cerqueira César, número 51, bairro Vila Mendes. Indicação do nobre vereador Carmonio Bastos. Indicação de número 4943, de 2022. Indicação ao meio ambiente, setor de jardinagem, paisagismo. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de meio ambiente, serviço de jardinagem e paisagismo, a rua Veneza, 982, bairro Veloso. Indicação do nobre vereador Delbio Teruel. Indicação de número 4917, de 2022. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, de iluminação pública, a rua Reginaldo da Silva, número 295, Jardim Aliança. Indicação da nobre vereadora Elza Oliveira. Indicação de número 4967, de 2022. Manutenção de playground. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, implantação de playground, a rua Goiânia, número 28, Jardim Rochidale. Indicação do nobre vereador Emerson Osasco. Indicação de número 4940, de 2022. Indicação a serviços e obras de recapiamento asfáltico. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, recapiamento asfáltico, a rua dos imigrantes, número 200, no Jardim Bonança. Indicação do nobre vereador Fábio Chirian. Indicação de número 4944, de 2022. Indicação à Secretaria de Serviços e Obras, reparo de pavimento asfáltico. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, reparo de pavimentação asfáltico, tapa-buraco na Zona Norte, a rua Rio Paranapanema, número 224, Jardim Piratininga. Indicação do nobre vereador Josias da Juco. Indicação de número 4939, de 2022. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, manutenção de calçada na Zona Sul, a rua Flora, no Jardim Jaguaribe. Indicação do nobre vereador Julião. Indicação de número 4982, de 2022. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de educação e implantação de minicel, a rua Sérgio Pompeu, número 100, no conjunto dos metalúrgicos. Indicação do nobre vereador Laércio Mendonça. Indicação de número 4919, de 2022. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, recapiamento asfáltico, a rua Paranaense, número 2, no Jardim Conceição. Indicação da nobre vereadora Lúcia da Saúde. Indicação de número 4932, de 2022. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, varrição de rua, a rua Maceió, número 10, no Jardim Ruxidale. Indicação do nobre vereador Pelé da Cândida. Indicação de número 4969, de 2022. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, reforma de Boca de Lobo, Bueiro, a rua Águia, número 465, na Vila Airosa. E indicação do nobre vereador Zé Carlos do Santa Maria. Indicação de número 4952, de 2022. Indica-se à mesa, observadas as formalidades regimentais, que seja enviado ofício ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente de serviços e obras, reparo de pavimento asfáltico, tapa-buraco, a rua João Brícola, número 31, no Jardim Bela Vista. Senhor presidente, são essas as indicações de hoje. Agradeço à vereadora pastora Cristiane pela leitura da matéria. Solicito à senhora secretária que proceda à verificação do número de vereadores presentes para discussão e votação da matéria da sessão do expediente. Senhor presidente, 14 vereadores presentes neste momento. Mais uma vez, saudar os senhores vereadores, saudar a imprensa, saudar quem está nos assistindo pela TV Câmara e os que estão presentes hoje no plenário. Havendo o número regimental, solicito à senhora... Senhor presidente, questão de ordem... Questão de ordem, vereadora pastora Cristiane. Senhor presidente, eu gostaria de consultar o plenário para pedir inversão de pauta da 13ª moção, moção de número 232. Por favor. Está em votação o pedido verbal da pastora Cristiane para inversão de pauta da moção de apelo número 222, barra 20... De reconhecimento. Qual que é o número? Número 13. Está em votação a moção de reconhecimento número 232, barra 22 da pastora Cristiane para inversão de pauta. Vereadores, favorar permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovada a inversão de pauta. Solicito ao senhor secretário, vereador Rogério Santos, que proceda à leitura da moção de reconhecimento 232. Moção de reconhecimento número 232, de 2022, da nova vereadora pastora Cristiane Selegato, ao diretor-geral da emergência, senhor Antônio César dos Santos, pelos excelentes serviços prestados a Osasco. Está em discussão a moção de reconhecimento número 232, da pastora Cristiane. Então, questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora. Para discutir. Para discutir, vossa excelência dispõe de cinco minutos. Mas se tratando dessa pessoa que vai homenagear, tem muito tempo. Pode ser dez, quinze. Fique à vontade. Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa em nome do nosso presidente, Josias. Cumprimento também os demais vereadores em nome da nobre vereadora Ana Paula Rossi. E, se o senhor me permite, presidente, antes de iniciar essa moção tão especial que me emociona muito, hoje eu tenho a honra de ter aqui no plenário... Eu queria até pedir para o Robson, só um pouquinho, dá licença, só um pouquinho, Robson, fotógrafo, por favor. Porque eu vou falar de algumas pessoas ali, está me atrapalhando. Obrigada. Hoje eu tenho a honra de ter neste plenário. Hoje é um dia de muita emoção, porque eu vou homenagear uma pessoa muito querida. Mas o meu pai, o senhor Jazon, de 83 anos, está ali no plenário. A minha mãe, Dona Cida, e a minha tia Inês. Então, eu queria que vocês ficassem de pé. Minha família hoje veio nos prestigiar. Eu quero dizer que vocês são muito importantes. Se eu sou quem eu sou, se eu cheguei onde eu cheguei, com a graça de Deus, é porque vocês fazem parte da minha vida. E a gente não pode homenagear depois que morrem. Então, hoje a minha homenagem é a vocês também. Meu papai, minha mãe, minha tia Inês, que é minha segunda mãe, minha primeira mãe. E isso, para mim, não tem preço. Se tudo aquilo que eu tenho tentado fazer não é nem metade daquilo que vocês são. Amo vocês. Muito obrigada por tudo. Pode sentar, pai. Quero convidar aqui a família, o pai e a mãe. E a tia. E a tia, para que venha fazer parte da mesa diretora, para nós é um prazer recebê-la. O trio Parada Dura. Pedir para a vereadora Lúcia e a vereadora Elza, se puder receber essa família, mais uma salva de palmas, essa família tão querida da nossa vereadora. Vereadora, achei que só a senhora era bonita, mas estamos vendo que está tudo mais. Minha mãe é modelo. Agora a gente sabe quem puxou. Era a mais bonita de Presidente Altino na época dela. Pai é top. Vou falar. Eles querem saber. Não, os meus pais, eles são separados há 30 anos no papel, mas graças a Deus, Deus nunca permitiu que a nossa família se desunisse. Todo domingo nós almoçamos juntos, o meu pai junto, a minha mãe. Eles, cada um teve, né, depois namorados, não deu certo. Mas hoje estão sozinhos, um cuida do outro, cada um na sua casa. Minha mãe, meu pai. Obrigada. Seja bem-vindo. E a Tia Inês. Pessoal, eu vou solicitar aqui que o responsável pelo tempo dos vereadores que retorne. É, é. O tempo da vereadora merece. Vamos retornar aí para que ela possa... Obrigada, Presidente. Considere a primeira parte o convite para a sua família e a V. Exª tem cinco minutos para discutir a sua moção, viu, vereadora? Muito obrigada. Bem, agora, com muita alegria, com muita honra, ele não sabia, ele foi pego de surpresa aqui hoje, viu? O nosso homenageado. A reunião é essa, César. Moção de reconhecimento ao Diretor-Geral de Urgência e Emergência, Sr. Antônio César dos Santos, mais conhecido como César, pelos serviços prestados em Osasco, na área de saúde, com tanta excelência e dedicação. Antônio César dos Santos, César como o conhecemos, nascido em 24 de junho de 1980, 42 anos, filho de Eunice Martins dos Santos e Exilton dos Santos, é enfermeiro, formado pela Universidade 9 de julho, com especialidade em unidade de terapia intensiva, cardiologia, urgência e emergência, qualidade e segurança de paciente, preceptoria na rede SUS, gestão em saúde, dentre outras. Morador do município de Osasco, inicialmente no Jardim Airosa, 41 anos lá, e atualmente no bairro do Bela Vista. Iniciou a carreira atuando como enfermeiro assistencial e, por sua alta competência e compromisso com os pacientes, tornou-se supervisor de enfermagem no Hospital Montreal de Osasco e Hospital Municipal Antônio Giglio. Paralelo a isso, atuou por longo período como docente, preceptor de cursos de enfermagem, ingressou na carreira pública no município de Osasco em 2015 como responsável técnico de enfermagem no pronto-socorro Fenelon Guedes do Airosa. Pela sua demonstração de comprometimento, foi convidado a atuar como coordenador geral de enfermagem das unidades de urgência e emergência da Secretaria de Saúde, onde atuou pelo período de um ano, profissional em constante processo de aprimoramento. Por este motivo, somando amplo conhecimento da rede de serviços de saúde existente no município, percebeu-se ser um ótimo interlocutor da rede de saúde do município de Osasco e, desta forma, foi convidado em 2017 a assumir a Diretoria Geral de Urgência e Emergência. No cargo, está à frente das unidades pertencentes à rede de urgência e emergência, a saber, ter cinco prontos-socorros, três UPAs, hospital municipal, regulação de vagas de urgência e emergência, SAMU, SVO, contando com uma equipe de 1.850 servidores, equipes técnicas e de apoio da rede própria e coordenando a fiscalização de gestão de unidades terceirizadas, fazendo cumprir todas as legislações pertinentes aos serviços, de maneira a prestar a assistência adequada aos munícipes de Osasco e àqueles que buscam assistência neste município. Importante lembrar que, pela brilhante carreira percorrida até hoje, adquiriu amigos e conquistou o respeito dos seus líderes e liderados, sendo reconhecido como um ser humano ímpar de características íntegras e admiráveis, merecedor de reconhecimento e respeito dos que o cercam. E eu quero desejar a você toda sorte de bênçãos. Eu quero, além de dizer que você é um excelente profissional, quando nós falamos de humanização, condição, quando nós falamos de padronizarmos os atendimentos, que se nós nos espelharmos em você, nós seremos o melhor município deste Brasil em termos de atendimento. Muito obrigado por todas as vezes que você me acompanhou no meu primeiro mandato e a gente às vezes querendo fiscalizar corretamente. Eu falei, César, será que você podia me ajudar? A gente se conheceu aqui e você falou, vereadora, estou à tua disposição. Tem me ensinado e com a sua humildade, dedicação, tenho certeza que a sua carreira não termina aqui. Muito obrigado. Você é o homenageado, mas nós é que recebemos o presente de tê-lo no nosso meio. Esta é a minha homenagem e obrigada a todo o teu pessoal que você não sabia por que veio, é por isso. Maravilhosos. Um beijo para todos vocês. Uma parte, nova vereadora. Com certeza, uma parte. Minha parte vai em palmas também. Vereadora, só parabenizava a excelência pela brilhante homenagem. São servidores desse município, como o César, que fazem com que essa cidade seja respeitada pelos quatro cantos desse país. O César é um ser humano maravilhoso, uma pessoa competente, uma pessoa que atende a todos da mesma forma, independente da sua classe social e de tudo que mais possa diferenciar alguém. E o César é realmente um orgulho para a Secretaria de Saúde, um orgulho para a nossa prefeitura. E a gente tem muito carinho especial por ele, que vai lá, sempre atende a todos nós, com muita atenção. E o César, obrigado. Eu, de vez em quando, peço para ele me representar em alguns eventos, com aquele cabelo branco ali. Peço para ele. O pessoal pensa que é o meu irmão mais velho. O pessoal é sempre assim, fala, o César é seu irmão mais velho. Mas, enfim, parabéns, vereadora. Parabéns, César. Você merece todas as homenagens dessa Câmara Municipal. Parabéns, irmão. Encerrado o tempo. A pedido da vereadora e pastora Cristiane, também estamos convidando o César para vir fazer parte da mesa diretora aqui, viu, César? Vem para cá, fica com a gente aqui. Vai ter um monte de pedido aqui, viu, César? Pode vir, César. Viu, César? Continua em discussão a moção de autoria da vereadora pastora Cristiane, de número 232, barra 22. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia da Saúde. Para discutir. Para discutir, V. Exª dispõe de cinco minutos. Aquela festa lá em Carapicuíba, de cedro. Foi muito boa pela sua voz. Bom dia a todos. Acho que está bem ruim a voz. Não sei se dá para aumentar um pouco o volume do microfone. Aumente o microfone da vereadora. Foi muito voto pedindo no domingo para a nossa suplente do Senado, para a Elza. Por isso que eu estou assim. Bom dia a todos vocês. Peço desculpa pela voz, mas eu queria começar essa moção pedindo uma salva de palmas para toda a equipe que trabalha com César e para ele, que é um grande homem, um grande líder e um grande exemplo. César, eu estou com inveja da pastora. A pastora, eu estou com inveja, pastora, mas quero aqui te parabenizar pelo momento único e dizer, César, que você está sendo emanagiado hoje, mas você pode ter certeza que vai vir em coisas maiores na sua vida, porque você é uma referência na área da saúde. Ele é um homem, gente, que nós temos que ter reconhecimento, porque ele tem caráter, ele assume a pasta dele com dignidade. Ele não pisa na cabeça das pessoas de salto alto. Eu ligo para ele duas horas da manhã, três horas da manhã, e ele atende o telefone, vereadora Ana Paula. Ele atende o telefone e, se tiver necessidade, ele vai até o paciente, porque eu vejo o César, ele não atende as pessoas como paciente, ele atende como cliente, ele atende como que aquelas pessoas estivessem ali pagando pelo atendimento, pelo carinho e a humanização que ele tem com o próximo. Então, César, eu quero deixar claro aqui a minha felicidade de estar aqui na tribuna hoje, de dizer para você que, assim, para mim é uma grande alegria e você vai ser um homem honrado com títulos nesse município, porque o César tem uma determinação muito forte no que ele faz, o respeito que ele tem com os pacientes. Aqui eu até coloquei algumas coisas, mas eu não vou ali me alongar até pela minha voz, mas eu queria deixar bem claro e registrado. Há uns dias desses eu conversei com a Suzete, a Suzete, que é a secretária de adjunto, que também tem um grande respeito pela pessoa dela, quero parabenizar, porque eles trabalham em união. E dizer, disse para ela, se você tem uma pessoa em destaque na secretaria de saúde, é esse homem, porque ele trabalha, ele respeita os gerentes de UBS, ele respeita o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele respeita a pessoa da limpeza. Então, pastora Cristiane, mais uma vez... Pessoal, está uma festa aqui, todo mundo tirando foto. É, mais uma vez, o meu parabéns para você, dizer o meu prestígio que eu tenho também pela pastora, e dizer da minha grande felicidade. Então, César, muito obrigada pelo que você faz por nós, pelo que você faz aqui, pelo próximo, você ama o próximo, independente de quem seja, eu quero realmente agradecer a você e dizer que se hoje você fosse candidato a vereador, todos esses vereadores dessa casa iriam votar em você, porque você merece, viu? Parabéns mais uma vez. Uma parte, vereadora. Uma parte, Laércio. Queria cumprimentar a todos da casa, mas, falando do Antônio César, para mim, que tenho pouco contato com ele, mas as pessoas falam da referência do trabalho que ele conduz. E a sua equipe é referência dele. Então, eu queria cumprimentar a Bruna, a Bruna Cristina, pelo trabalho que ela faz no PS, o Rogério, o Rogerinho, como é meu conhecido, também um excelente trabalho. A sua equipe é base daquilo que ele constrói. Então, ele tem realmente um comando, a sua equipe é uma equipe de excelência, que faz um grande trabalho no PS Pestana. Então, a minha eterna gratidão, isso eu falo porque muitas pessoas me procuram e falam muito bem do trabalho. A gente sabe da dificuldade que existe, mas, quando você atende as pessoas com amor, as coisas mudam. Então, gratidão, Cris, gratidão, Rogério. E, Antônio César, Deus te abençoe. Tenho certeza que o futuro e o seu trabalho fazem a grande diferença na nossa cidade. É um trabalho árduo, mas é um trabalho com amor de coração e amor ao próspero. Parabéns, que Deus te abençoe. Obrigado, vereadora. Obrigada, Laércio. Estão aqui os gerentes dos prontos-socorros. E eu quero cumprimentar todos os gerentes, diretores dos prontos-socorros, em nome da Claudinha, do PS Santo Antônio, que também faz um grande trabalho, não só lá, mas o Pestana, a Rochidale e outros prontos-socorros. Muito obrigada, César. Obrigada, presidente. Parabéns, vereadora Lúcia, pela discussão da moção. Continua em discussão a moção de reconhecimento 232 de autoria da vereadora Pastora Cristiane ao diretor-geral de emergência, senhor Antônio César dos Santos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Batista. Para discutir. Para discutir, vossa excelência dispõe de cinco minutos. Bom dia ainda, não é? Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente. Ao público presente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, em nome do nosso amigo César, saudar toda a nossa Secretaria de Saúde. A gente sabe que é muito difícil essa pasta da saúde, mas temos muitos profissionais bons, muitas pessoas que trabalham com amor, independente da questão partidária, de crença, de religião, têm um trabalho muito sério. E eu não poderia deixar de usar a tribuna para poder homenagear esse cara também, com a minha fala. porque é um cara que, desde o meu terceiro mandato, sempre que a gente precisou das questões na área da saúde, ele foi muito solista. A gente teve a oportunidade também de conhecer o Rafa, que está praticamente lado a lado com ele. Quando a gente não consegue falar com o César, a gente tem essa linha direta com o Rafa. Então, em nome do César, queria deixar um forte abraço ao Rafa também e às suas equipes, aos seus amigos. César, só queria falar aqui ao vivo que você ainda deve ver aquele churrasco que você prometeu já há um ano e meio. Vou deixar registrado aqui. E aí, gente, é muito fácil falar desse cara. Estou muito feliz porque é um cara merecedor. Qualquer hora, como a Lúcia falou, como a vereadora Lúcia falou, qualquer hora, entendeu? Independente se o vereador é de oposição, de situação, é um cara que trata todos com muito carinho. E isso teria que servir como exemplo para todos os secretariados, todos os diretores. porque há casos que têm diretores que mal, mal respondem uma mensagem. Quando respondem, depois de três, quatro dias. Então, é importante essa moção, importante a gente poder mencionar esse carinho nessa moção de aplauso, porque é uma pessoa que vale a pena. e por isso que eu fiz questão de vir na tribuna e deixar a minha mensagem aqui para esse nosso amigo. Beleza? Já queria também mandar um abraço ao nosso secretário, ao Diego, parceiro também, um menino muito bom, trabalhador para caramba. E vamos que vamos. Muito obrigado, presidente. Uma parte, nobre vereador. Uma parte. Obrigado pela parte. Quero parabenizar a nobre vereadora Cristiane Selegato pela moção. já aproveitando, mandar um abraço para os seus pais, sua tia. Parabenizar o trabalho do César, que vem se destacando na área da saúde, se destacando na cidade. Aproveito também o momento para estender um abraço e os parabéns a toda a sua equipe e a toda a equipe da saúde, que está fazendo a diferença agora, mas também atuou muito em defesa do nosso povo de Osasco, principalmente na pandemia. Parabéns para você, toda a sua equipe, que Deus continue abençoando vocês para que continue ajudando o nosso povo. Forte abraço. Obrigado, vereador Julião. Sei também da sua luta e do empenho do seu trabalho na cidade e parabéns também pelo seu trabalho. Uma parte, vereador. Uma parte, nobre. queria parabenizar a vereadora, a pastora Cristiane, pela moção e falar desse grandão, não só no tamanho, mas no coração, é bem prático e fácil. E pegar a fala da vossa excelência, onde alguns diretores, não só da saúde, mas, no geral, têm que aprender um pouco com o César o que é servir, o que a palavra servidor significa. Então, já deixo aqui o desafio para você fazer um cursinho online para alguns servidores, o que é a palavra servir. E parabéns, César, não só você, toda a sua equipe. Sempre eu estou repetitivo aqui, eu pego algumas pessoas como exemplo. Eu estou vendo ali a Bruna, que é a gerente do Pestana, que é outro exemplo de servidora. Então, a saúde, que muitos de nós reclamam, mas tem pessoas que fazem a diferença. Então, parabéns, César, pelo trabalho. Eu não sei qual a dificuldade de alguns diretores, de algumas pessoas, a responder, ao contrário de você, independente se é domingo, se é feriado. Eu até brinquei com você ontem, que precisar de você parece gás, porque o gás só falta no final de semana. E sempre estamos entrando em contato com você domingo, altas horas, e no máximo dez minutos você tem a devolutiva. Então, parabéns a você, a todo o trabalho. O Batista citou o Rafa, que também está ali, toda a sua equipe, e toda a gestão da saúde, aqueles que trabalham sem ver partido, sem ver a questão social, sem ver o tamanho da carteira, a famosa carteirada. Então, parabéns a todos os servidores que trabalham dignamente, como o César. Parabéns a você e toda a sua equipe. Obrigado, vereador Carmoni, também Carmoni, um cara muito empenhado também nos seus trabalhos aí. É um cara ligado ao esporte, mas praticamente está em todos os restores também. Vai pegar uma parte, Pelé? Seu presidente, era só isso mesmo, e eu queria deixar um forte abraço à nossa sempre pastora, vereadora Cristiane, uma pessoa especial para a gente aqui na Câmara. Estou muito feliz de fazer parte no mandato que ela se encontra aqui. Parabéns, pastora. Deus abençoe. Muito obrigado. Agradeço, vereador Batista. Continua em discussão a moção número 232-22 de autoria da vereadora pastora Cristiane. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pelé. Para discutir. Para discutir, V. Exª, dispõe de cinco minutos. Antes de liberar o tempo do vereador Pelé, saudar aqui o Igor da página Avanço Osasco, se faz presente. saudar aí todos os servidores da Secretaria de Saúde, saudar aí o nosso amigo e procurador dessa casa, doutor Camilo, decano dos servidores, o servidor mais antigo da nossa casa, o qual tem nos auxiliado cada dia a mais. Vereador Pelé, V. Exª dispõe de cinco minutos. Ficamos felizes que o vereador mais antigo dessa casa também é V. Exª, saudando o procurador mais antigo. Que legal, hein? Que bom. Isso é bom demais para a nossa casa. Que bom. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, senhoras e senhores vereadores, ao público presente, aos internautas, a todos que nos seguem. Pastor Cristiane, grande emoção a pessoas que têm compromisso com a nossa cidade. Quero cumprimentar aqui vosso pai, vossa mãe, sua tia, que estão aqui visitando esta casa. Sejam muito bem-vindos a esta casa de leis. E vocês são exemplo para a gente, que com certeza trabalharam muito por Osasco, e hoje está aí colhendo a aposentadoria decente que vocês têm direito porque trabalharam muito por essa cidade. Então, sejam bem-vindos a esta casa de leis. O César, completar o César aqui, e todos vocês aqui da Secretaria de Saúde. Eu ouvi o Carmonio falar aí, realmente, nós temos alguns funcionários que, às vezes, a gente pensa que eles são desaforados, mas não é. Estar na saúde não é fácil. O que esse povo aguentou nessa pandemia não é para qualquer um, são verdadeiros heróis que nós temos que parabenizar. E o César foi um cidadão aí que não tem o que falar, porque o menino aí, 24 horas, eu falei para ele se ele não dormia, mas o César realmente ele não dorme, mas precisa me ensinar esse truque aí, porque precisa aprender, viu, César? Você e o Josias, porque o Josias também é da madrugada, viu? Mas a gente sabe que vocês fazem o trabalho de vocês muito bem feito, a gente sabe que chega também pessoas nas UBS, nos prontos-socorros, e desaforando também, quero ser atendido no mesmo minuto que tiraram uma ficha, isso não existe, a gente sabe que tem um protocolo a ser cumprido, tem que ser respeitado, vira a dona Ana Paula, e a gente tem que respeitar isso, tá aí o Michel, que por muitos anos esteve aí na gestão da UBS, sabe o que é isso, e muitas vezes não depende de vocês um exame, a gente sabe que temos uma fila muito grande aí de alguns exames que ficam mesmo na fila, e não é por causa que o servidor quer, o servidor é um ser humano igual a todos os outros, e ele tem família, ele quando chega para trabalhar ali também, ele traz a sua bagagem, mas ele não leva o problema de casa para o serviço, ele tem os problemas dele também, então a gente tem que entender essa parte aí dos servidores da saúde, e a saúde sempre vai ser em toda e qualquer cidade e no Brasil inteiro, o calcanhar de Aquiles, porque não tem jeito, a gente não consegue suprir a saúde por mais que a gente queira. Lembrando aqui, pessoal, viu César, lembrando aqui que a moção é de parabenização a você, mas eu quero dizer o seguinte, você veja bem, as pessoas têm que entender que a gente só recebe o dinheiro da saúde de acordo com os eleitores que temos na cidade, e muitas são as pessoas do norte, do nordeste, do sul e do sudeste que não transferem o título para a cidade, então vocês vejam bem, recebemos por 500, mas tratamos de 782 mil, então olha a diferença, olha o déficit que dá, então isso aí tem que ser dito também, pelos servidores, por você César, para que a gente possa mudar essa situação, não estou aqui preocupado com voto, não, estou dizendo que é a realidade, recebemos por 500 e tratamos de 783 mil, então é muito complicado, vai faltar mesmo, então o povo tem que se ligar nessa história aí e ver que isso não é coisa de político, é coisa que é real, o município só recebe de acordo com seus eleitores, então a gente tem que saber disso daí, dos cadastrados, e cumprimentar aqui a Lesca, está aí, vizinha nossa ali no pronto-socorro Fenelon Guedes, onde eu moro, que eu sou morador ali na Rua Nina Rodrigues, dois passinhos eu estou lá, de vez em quando eu chego na madrugada ali, tomar uma injeção muito bem atendida ali, é injeção, fazer o que? A glicose, não vem querer você falar que eu tomei a Pitú não, que foi outro dia que eu tomei, eu já sabia que o Delbitero ia tirar isso, mas não é não, não é glicose não, chega ali às vezes mesmo com a pressão alta, sou muito bem tratado naquele pronto-socorro, o pessoal tem, uso a rede pública sempre, tanto na UPA sempre também, o César aqui tem um ligado também, ele sempre tem aí nos atendido, então pessoal, meus parabéns, Deus continue abençoando na pessoa do César todos vocês, e que façam o trabalho de vocês como sempre fizeram, e segura a peteca, porque eu sei que não é fácil não, muito obrigado aí pessoal, e tudo de bom para vocês, agradecer, eram essas minhas palavras, agradecer ao vereador Pelé, e também, senhores vereadores, quero fazer uma saudação aqui ao meu amigo Pelé, que ele sempre preocupado com os servidores aqui dessa casa, muitas das vezes, o vereador Ana Paula sai tarde daqui, e me alerta, olha, estou preocupado com isso, como que está a casa, então, dessa maneira, todo mundo cuida um pouco, e os trabalhos vão funcionando da melhor maneira, saudar aqui a Bruna Corredora, cadê a Bruninha? Bruna, muito obrigado, sou seu fã de carteirinha, pelo seu trabalho, Deus abençoe, em nome de você, eu quero saudar todos que estão aí, que estão aí, o dia a dia, na frente dessa batalha, o Débora está me olhando assim, meio com ciúmes, está bom Bruna, Deus abençoe. Continua em discussão, a moção 232, barra 22, de autoria da pastora Cristiane. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Elza. Para discutir. Para discutir. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Hoje eu estou... O vereador está tão feliz hoje, ele está feliz, contente. Bom dia a todos. Deus tem me abençoado, e eu tenho que agradecer todos os dias. Que bom. Bom dia a todos, a todas, a todos que nos acompanham, pelas redes sociais, através da TV Câmara, eu saldo todos os vereadores em nome do nosso presidente, Josias. Aproveitar e mandar um abraço para o nosso presidente Ribamar, dizer que ele faz bastante falta aqui, mas que... Não, gente, imagina, nós estamos muito felizes com o Josias aqui, mas é importante a gente dizer, e o Ribamar, ele tem uma personalidade marcante, forte, então a gente sente falta, sim. Então, um grande abraço para ele que está nessa missão. Bom, hoje, de novo, eu venho para essa tribuna, como eu disse semana passada, com o coração quentinho, quando a gente fala de pessoas tão especiais no serviço público, e falar do César, é tão gratificante, César, a gente fica com o coração mesmo pulsando. E o quanto você é dedicado, o quanto você é maravilhoso. Eu falei ali para ele, às vezes, a gente não encontra nem palavras para ficar agradecendo ele toda hora. Mas, antes de falar do César, agradecer a pastora Cristiane, ser legado por essa moção, mais do que merecida e importante. Parabéns. Parabéns pela tua família maravilhosa. É tão bom a gente saber e respeitar as nossas raízes, as nossas origens. O quanto isso é importante, o valor da família. Parabéns. Parabéns mesmo. E que privilégio ter pai e mãe vivos. Parabéns. Bom, César, obrigada, obrigada, obrigada por você ter esse compromisso com o trabalho, o compromisso com as pessoas. Independente de quem faz contato com ele, o horário, como a Lúcia disse aqui, eu cansei de falar com o César mais de uma hora da manhã. Às vezes, algum familiar buscando só informação de algum parente, porque, às vezes, na ansiedade, não quer aguardar o médico passar, porque a gente sabe que tem que esperar. Às vezes, quer notícia, e o César prontamente passa. E a gente consegue acalmar um pouquinho o coração daquela família. E que bom que o César entende que isso é importante. Obrigada. E parabéns a toda a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho. E eu tenho certeza, óbvio, você está como diretor, mas tem uma equipe linda que trabalha muito para que essas coisas aconteçam. Então, todos estão de parabéns, porque a saúde é um desafio gigantesco de todas as cidades. No final de semana, eu conversava com o prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, e ele falando do desafio que é a saúde em Carapicuíba. E eu disse, não é só em Carapicuíba, em todos os municípios. E a gente tem consciência aqui que precisamos avançar muito, sem dúvida, mas nós estamos no caminho certo quando a gente tem pessoas comprometidas. E eu gostaria de agradecer muito e parabenizar a Bruna Corredor. Bruna, dá um tchauzinho assim em seu nome, também cumprimentar a todos. A Bruna é uma pessoa maravilhosa, dedicada, competente, e mora muito próximo ali ao Prodsocorro do Pestani, que muitas vezes, sem estar no horário de trabalho, ela sai correndo para atender alguma emergência, alguma urgência. Então, parabéns, Bruna, e mandar um super beijo para a tua mãe, porque é de família. Elas são maravilhosas. A Cris Corredor também é incrível. Foi gestora daquela unidade, e, com respeito a todos que já passaram por lá, mas a unidade é outra com a gestão de vocês, com toda a certeza do mundo. Parabéns, Bruna. Obrigada também, que também sempre me atende na hora. A gente sempre enche muito saco, porque saúde é prioridade para a gente. Às vezes, as famílias nos procuram com um anseio muito grande e a gente só quer trazer informação, enfim, pedir para vocês acolherem, vocês fazem isso com todo o carinho do mundo. Então, parabéns. Eu acho tão importante quando é o amor ao trabalho que dá sentido a ele. E eu acho que hoje vocês provaram isso. Que dá sentido ao trabalho e que dá sentido à vida. Parabéns, mais uma vez, a todos vocês e a todos os funcionários da Secretaria de Saúde da nossa querida cidade de Osasco. Obrigada, presidente. Parabéns, vereadora Elza, pela discussão da moção. Continue a discussão. A moção de reconhecimento 232 barra 22 de autoria da pastora Cristiane. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Michel. Para discutir. Para discutir, V. Exª dispõe de cinco minutos. Gostaria de saudar a mesa em nome da nossa vereadora Cristiane Selegato. Gostaria de saudar os pares aqui em nome da vereadora Ana Paula Rossi. É um prazer muito grande quando nós vimos aqui um funcionário público da saúde sendo homenageado. E eu queria deixar um recado para você, viu, meu amigo? Você é referência. É por isso que eu continuo nessa briga na saúde. Primeiro porque Deus tocou meu coração para me continuar. Pela população e por pessoas como você. São pessoas como você que toca o nosso coração para continuar. A minha briga na saúde foi porque Deus me colocou. E eu só continuo porque existem pessoas como você. Tenha certeza disso. Tudo que eu falar aqui vai ser redundante porque todos aqui falaram. Mas eu fiz questão de vir aqui para falar contigo porque você é referência. Você é sua equipe. Eu que ando na rua eu escuto reclamações, sim. Mas eu escuto também elogios. A Bruna mesmo é uma referência que todo lugar onde eu vou a Bruna sempre é citada. Estou em nome da Bruna, do César. Eu queria dizer para vocês o quanto vocês nos representam lá na ponta que eu sei que é muito difícil. Eu trabalhei numa UBS que no caso seria o preventivo. mas se não fossem vocês ainda mais na pandemia eu não sei o que seria dessa cidade. Então eu não poderia perder essa oportunidade de dizer o quanto eu sou grato o quanto eu sou feliz de ter vocês aqui na cidade. E eu sempre disse Osasco tem os melhores profissionais que causam inveja em toda a região. E se Deus quiser, a saúde ela vai cada vez andar cada vez melhor por causa de vocês e de todos nós. Que Deus abençoe, César. Que Deus abençoe mesmo. Obrigado pela oportunidade, seu presidente. Eu que agradeço, vereador Michel, pelas palavras ao nosso amigo César. Continua em discussão a moção de reconhecimento 232-22 de autoria da vereadora pastora Cristiane. Seu presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador pastor Paulo Júnior. Para discutir. Para discutir, vossa excelência, dispõe de cinco minutos. Senhor presidente, nobre vereador José Azucco, mesa diretora, em nome do vereador Rogério Santos, eu saldo todos os demais membros, senhores e senhoras vereadoras, em nome da vereadora Ana Paula Rossi, eu cumprimento dos demais colegas, quero também me direcionar ao público que está presente aqui nos honrando, na manhã desse dia, também àqueles que estão nos acompanhando através dos meios de comunicação. E também aproveito aqui para parabenizar a amiga pastora Cristiane Selegato por essa humanidade, por essa humanidade, essa sensibilidade em reconhecer alguns servidores, diria que a grande maioria dos nossos servidores, tanto no legislativo, quanto também no poder executivo, são exemplos, assim como o homenageado que está sendo agora nessa Casa de Leis. Também parabenizar a vereadora por conhecer os pais, é muito importante aqui, como a vereadora Elza colocou, o quanto nós devemos valorizar as nossas origens, reconhecer que é onde chegamos e, se chegamos, acima de tudo, é devido à graça de Deus e às pessoas que investiram na formação do nosso caráter. E ninguém investiu tanto na formação do nosso caráter como os nossos pais. Eu quero, então, aqui, vereadora, dizer também que o César eu conheço de vista, mas eu vi tantos amigos aqui usando a tribuna e dizendo o quanto você, juntamente com a equipe, vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso na área da saúde. Depois eu quero o seu telefone também para perturbá-lo também quando for preciso. Eu quero aproveitar e parabenizar também a Bruna. A Bruna é uma servidora também que tem se dedicado muito ali no PS do Jardim Pestana. Aproveito também para mencionar a Craudinha que está ali no PS do Jardim Santo Antônio, a Vânia. Esses dias eu aduentado com uma doença chamada... Não chega a ser uma doença, algo... Uma infecção na pele chamada erisipela. Fiquei cinco dias sem poder colocar o pé no chão. fui no pronto-socorro ali do Jardim de Abril, não me identifiquei, não costumo me identificar a minha posição na sociedade e fui muito bem ali diagnosticado, tratado ali pela médica doutora Luciana e também ali por uma equipe de jovens que estão ali fazendo o estágio e eu agradeço a Vânia pela gestão no PS também do Jardim de Abril. Mas eu finalizo aqui parabenizando todos que, juntamente com o César, têm honrado a nossa cidade e eu sentado aqui pensando o doutor Fernando Machado, secretário de Saúde. É o secretário de Saúde que, ao longo da gestão anterior do nosso prefeito Rogério Lins e na atual gestão, é o secretário de Saúde que está há mais tempo na pasta. Então, mesmo com algumas dificuldades que nós sabemos que tem, a vereadora Elza colocou que esteve conversando com o prefeito Marcos Neves, prefeito de Carapicuíba. Há 20 anos atrás eu fui vereador na cidade de Carapicuíba e sei da dificuldade de uma das cidades das menores renda per capita do Estado. Carapicuíba já foi a segunda menor renda per capita, vereador D.W. Teruel, só perdendo para Francisco Morato. E, mesmo assim, tem grandes dificuldades, mas tem avançado lá. E nós aqui temos avançado muito e devemos muito a isso ao César, à equipe que trabalha com ele e a todos os servidores da Secretaria de Saúde. Que Deus continue abençoando cada um de vocês, dando graça nessa missão primordial de cuidar daqueles que, quando vão ao encontro, estão precisando realmente de cuidar dos médicos. Muito obrigado, seu presidente. Uma parte, Nobre, antes que você finalize a sua palavra. Uma parte, vereador. Eu vou deixar registrado, porque ele deve o almoço ainda. Eu quero ir nesse almoço. Esse almoço será coletivo, pela adesão de todos os vereadores aqui, mas são essas minhas palavras, minhas colocações. Muito obrigado. Agradeço, vereador Paulo Júnior. pedi ao César que ele coloque o nome de todos que estão aí, para a gente muitas vezes fala o nome de um, não fala o nome de outro. Eu vejo aqui o Rafael, lá do Antônio Gigo, vejo a nossa amiga que ficou muito tempo no PS do Jornal da Abril. Então, ele está anotando o nome para que a gente possa falar e registrar aqui a presença de vocês, porque todos vocês são importantes para essa casa. Eu está em discussão a moção número 232, barra 22, de autoria da pastora Cristiane, ao diretor-geral de emergência, a senhora Antônio César dos Santos. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a moção em reconhecimento ao serviço prestado ao senhor Antônio César dos Santos. Uma grande salva de palmas ao homenageado de hoje. Para que possamos dar continuidade à sessão... Questão de ordem, presidente. Só um minuto, vereador. Para que possamos dar continuidade à sessão, quero convidar o homenageado, à pastora Cristiane, à sua família, para fazer uma foto aqui, para que possamos continuar os trabalhos aqui dessa casa. Não dá para convidar todos os servidores, mas se sintam também como parte dessa mesa diretora. Vamos convidar... Bruna, venha representando aqui. A Bruna, Rafael, venha representando aqui os servidores. Vem cá os dois para representar todos que estão aí. eu vou nessa foto aí também. Eu vou nessa foto aí também. Olha, olhe, Obrigado. 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 Mais uma vez, saudar o Igor, da página Avança Osasco. Seja bem-vindo, viu, Igor? Saudar aí os que fazem presente na sessão. Saudar a assessoria dos senhores vereadores. Saudar o ex-vereador Toniolo, que se faz presente. Vilela, secretário da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que se faz presente. Seja bem-vindo, viu? Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do próximo... Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Emerson Osasco. Presidente, gostaria de solicitar em versão de pauta para moção de aplauso, número 240 de 2022, de minha autoria, para os peregrinos argentinos que chegaram aqui no Brasil para uma peregrinação até a cidade de Aparecida, carregando a imagem de Nossa Senhora de Lujan. Está em votação o pedido verbal de inversão de pauta do vereador Emerson da moção de número 240, barra 22. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Está aprovado a inversão de pauta. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da moção de número 240 de autoria do vereador Emerson Osasco. Moção de aplauso número 240 de 2022, do nobre vereador Emerson Osasco, para os peregrinos argentinos que chegaram à cidade de Aparecida, carregando Nossa Senhora de Lujan. Solicito ao vereador Emerson que convide a assessoria, os homenageados referente à moção, para que venha ao plenário, para que os vereadores possam recebê-los. Obrigado, presidente. Vamos lá. Gostaria de convidar a Maria Soledad, José Inácio Complano, Gabriel Cláudio, Juan Inácio, Yária Sol, Ariel Fernando, Luiz Roberto, Ignacio Antônio, Fernando Thomas, Alejandro Cláudio, Lucas Estragram, Flecha Correia. Presidente, essa é a comissão que entrega três movimentos, que são os Peregrinos de Francisco, também integram com ele a Pastoral Afro-Argentina e também a APL, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Congresso do Senado Nacional da Argentina. Obrigado. 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 Quero mais uma vez saudar os visitantes a essa casa. Convido o vereador Emerson que possa pedir para três representantes ficarem aqui fazendo parte da mesa diretora, e os demais fiquem na plateia para que possamos discutir a moção em homenagem a essa visita à Câmara Municipal. Peço a todos os vereadores uma grande salva de palmas ao público presente. É uma honra recebê-los aqui, os irmãos argentinos, a essa casa, especialmente a nossa Câmara Municipal Osasco. Sejam bem-vindos a todos vocês. A alegria vem, a tristeza vai. E quando passa, tudo se transforma. A alegria vem, a tristeza vai. E quando passa, tudo se transforma. A alegria vem, a tristeza vai. A alegria vem, a tristeza vai. E quando passa, tudo se transforma. A alegria vem, a tristeza vai. A alegria vem, a tristeza vai. E quando passa, tudo se transforma. A alegria vem, a tristeza vai. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado. Está em discussão a moção número 240, barra 22, de autoria do vereador Emerson Osasco. Obrigado, presidente. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Emerson. Para discutir, V. Exª dispõe de cinco minutos. A emoção foi tão grande que até esqueci os protocolos. A tribuna está à sua disposição, vereador. Acho que melhorou a tremedeira. Depois dessa grande visita, primeiramente, buenos dias, meus amigos, minhas irmãs, minhas irmãs. Muito gosto, contá-los com a presença de vocês aqui em nossa casa. Muito gosto, muito gosto. E que Nossa Senhora de Lohan abençoe lá todos nós. Primeiramente, quero agradecer, presidente, o senhor ter cedido o momento para a gente fazer essa linda homenagem, né? E também dizer o motivo da galera aqui, os missionários de Francisco, a pastoral afro argentina está aqui, a PL também está aqui, numa transformação pela América do Sul, através da fé, né? Através da união dos povos latino-americanos, para dizer que nosso Deus é um só, que nós estamos ligados por uma única irmandade, né? E Nossa Senhora de Lohan, para eles, nada mais é que Nossa Senhora Aparecida. E a representatividade é muito grande. E quando eles, enquanto a gente estava na Argentina, que a gente ouviu essa questão que eles gostariam de vir no Brasil, e a gente participou também dessa construção para que viessem para cá, a gente se sentiu muito representado. E eu lembrei também da peregrinação que eu fiz para Nossa Senhora Aparecida, né? Foram, calculei quatro dias para ir, mas aí tive uns contratempos, e acabei gastando seis dias, é uma coisa maravilhosa, é uma ligação espiritual muito grande. Então, quando eles falaram para mim que precisavam, iriam vir de Lohan para Nossa Senhora Aparecida, eu falei, nossa, é muita fé, é muita fé, muita dedicação, e essas pessoas precisam ser exaltadas aqui, porque é um ato grandioso que elas estão fazendo. Então, nós temos aqui a Comissão Afro, que é representada pelo Flecha, pelo Lucas, pelo Pato, e é com muita satisfação que a gente enxerga esse movimento aqui na América do Sul. A união dos povos, a luta diária pela fé, a luta diária por direitos, a luta diária pelo povo. Pelo povo, quando a gente diz por direitos básicos que nós temos, e que foram perdendo durante o tempo. Porque a religião nada mais é do que amor, da mesma forma que a política também deve ser amor. Nada de ódio, nada de guerra, mas dizer que nós estamos firmes também para lutar, quando for necessário lutar também. E uma coisa muito forte que os missionários de Francisco trazem consigo é a força e a vontade de lutar. Bom, e eu também, com enorme prazer, eu queria colocar também uma questão que está acontecendo na Argentina, que é um relato de violência que vem acontecendo. E, através dos nossos amigos argentinos que estão lá lutando, a gente quer denunciar um grande ato de ataque à democracia argentina. Queremos lembrar também que a palavra do Papa Francisco, que somos todos irmãos, a América é uma só. E queremos nos solidarizar com os nossos irmãos argentinos, e pedir para que parem as perseguições dos movimentos sociais, sindicatos, e que parem a perseguição com a vice-presidente Cristina Kirchner. Quero dizer que, na Argentina, os movimentos sociais desempenham um enorme trabalho de luta social por direitos e pela vida. E a gente aqui também, no Brasil, não é diferente, também lutamos por direito, pela vida, e para que a política seja esse grande instrumento. Então, novamente, eu quero aqui saudar a comissão de peregrinos, que está fazendo essa romaria, que está fazendo essa peregrinação. Muito alegre a nossa casa de receber vocês. Muito obrigado, gente, e parabéns pelo grande ato. Continua em discussão a moção de número 240, barra 22, de autoria do vereador Hermerson Osasco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a moção de número 240, de autoria do vereador Emerson. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do próximo item a ser discutido e votado na sessão. Moção de aplauso, número 198, de 2022, do nobre vereador Michel Figueiredo. Vereador ausente. Na ausência do vereador, será pautado na próxima sessão. Moção de apoio, número 212, de 2022, do nobre vereador Ralf Silva. Vereador ausente. Na ausência do vereador, será pautado na próxima sessão. Moção de reconhecimento, número 218, de 2022, do nobre vereador Pastor Paulo Júnior, pelos 119 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Está em discussão a moção, número 218, barra 22, de autoria do vereador Paulo Júnior. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Para discutir. Para discutir, vossa excelência dispõe de cinco minutos. Tribuna está à sua disposição, vereador. Senhor presidente, vereador José Zajucco, mesa diretora, em nome da vereadora Pastora Cristiana Selegato, eu quero saudar todos os membros da mesa. Em nome do meu colega de bancada ali, vereador Adalto, saludo também todos os demais vereadores. Quero me dirigir também ao público que está acompanhando essa sessão aqui de forma presente e àqueles também que acompanham pela TV Câmara e pelas redes sociais. Senhor presidente, eu apresentei essa moção de reconhecimento. Poderia também ser uma moção de aplauso, de congratulação, mas achei melhor reconhecimento pelo maravilhoso trabalho realizado pela Igreja Presbiteriana Independente no Brasil. A igreja, no último dia, 31 de julho, ela completou 119 anos. É a igreja evangélica em Osasco, se não estiver enganada, a mais antiga, que está ali no Impresidente Altino, a primeira igreja presbiteriana independente, que deve ter aproximadamente mais de 80 anos. E nós estivemos participando do culto de aniversário, culto de ações de graça, pelos 119 anos, mais de um século de história. E, participando ali, nós nos encontramos com o doutor Benjamim, doutor Benjamim Gonçalves Ramos Jr., que é um dos servidores dessa casa, estava acompanhado da sua esposa, Mara, e também do casal de filhos. E nós convidamos, e também foi o casal Jorge Lapas e a Sandra Messiano Lapas, a sua esposa. Mas eu quero aqui ressaltar o trabalho realizado pelo presidente do sínodo. O sínodo compreende as igrejas presbiteriana independente, que é formada pelo Presbitério Novo Osasco, Presbitério Osasco e Presbitério Carapicuíba. Compreende 22 igrejas. Então, na pessoa do presidente do sínodo, o reverendo Paulo Carra, pastor titular da Igreja Presbiteriana Independente aqui na Viliara, na Rua Vitor Brecheré, eu quero saudar todos os pastores e toda a membresia desta igreja que é relevante na cidade e no Brasil. A Igreja Presbiteriana é a igreja que fundou a Mackenzie, a Universidade Mackenzie, é uma idealização da Igreja Presbiteriana. E no dia, seu presidente, teve um culto tão maravilhoso, pastor Cristiano Selegato, 145 coralistas formaram um coral com 145 vozes, pastor Joel Nunes. Coisa mais linda, uma igreja muito bonita, uma catedral muito bonita e ali aproximadamente 600 pessoas se reuniram para adorar a Deus, agradecendo por todo esse período de 119 anos no Brasil e aqui na cidade de Osasco, aproximadamente 80 anos. Uma parte. Uma parte, nobre vereador, pastor Joel Nunes. Como é maravilhoso nós vermos 119 anos pregando a palavra de Deus, levando a vida às boas boas novas, o pastor vereador Rogério, às pessoas que estavam na escuridão, porque o Evangelho é a luz. Então, as pessoas, não a escuridão física, mas a escuridão de entendimento da palavra e eu sei muito bem que a Igreja Presbiteriana leva muito a sério a mensagem, a palavra de Deus. E, Fio, eu quero te dar os teus parabéns pela essa emoção que você fez. Foi maravilhoso em saber que, através dessa emoção, está sendo levado esses parabéns também para esse pastor que começou essa obra aqui em Osasco. Pastor, meus parabéns. Obrigado, nobre vereador, pastor Joel Nunes. A participação de V. Exª enriquece aqui a nossa defesa em prol da aprovação dessa moção. Uma parte, vereador. Uma parte, nobre vereadora, Elza. Obrigada. Eu queria aproveitar essa moção e a moção anterior para que a gente só deixasse uma reflexão aqui. Eu conversava com a minha colega, nossa líder, Ana Paula, e eu falava que bonito e que lindo esse sentimento que a gente tem e que bom que a gente tem um país laico. A gente acabou de receber aqui os católicos, peregrinos, falando da fé, para concluir, presidente, falando de Lujan, que eu estive lá com meu esposo e foi uma experiência única. E, ao mesmo tempo, falar das igrejas protestantes, cristãs, que estão aqui na nossa cidade e o quanto a gente respeita e se respeita. E é isso que precisa no nosso país, na nossa cidade, de amor, de mais amor, de mais fé, de mais respeito. Então, eu achei tão lindo as duas moções de duas religiões diferentes, mas que a gente está aqui se respeitando e ouvindo atentamente e felizes. Então, parabéns aos vereadores Emerson e ao vereador Paulo Júnior por essas moções e por nos proporcionar esse momento aqui no dia de hoje. Obrigada. Obrigada, vereadora Elza, pelas suas palavras. Com certeza, enriquece também aqui a nossa apresentação. E, muito bem lembrado também, nós acabamos de aprovar uma moção do vereador Emerson Osasco. Nós devemos entender que o que nos une, que é o amor de Deus, é muito mais forte do que aquilo que tenta nos separar. Então, nós precisamos agir com respeito e em unidade. E eu finalizo aqui, seu presidente, dizendo também que, no dia deste culto, foi realizada uma homenagem à família de alguns pastores que contribuíram muito com a história da IPI em Osasco, que foram os reverendos Dimas Barbosa, pastores que já faleceram e faleceram nesse período da pandemia. Reverendo Dimas Barbosa, reverendo Sinésio Pereira, o reverendo José Buturi e também o reverendo Newton Vieira. E esse vereador se une aos irmãos presbiterianos para anunciar o que eles têm como regra de fé, como slogan da igreja, pela coroa real do Salvador. Pelos motivos acima, os expostos, me dirijo ao doutor plenário, pedindo aprovação dessa moção. Muito obrigado, seu presidente, nobres vereadores e público que nos acompanha. Continua em discussão a moção de número 218, barra 22, de autoria do vereador Paulo Júnior. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada a moção. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura do próximo item. Moção de pesar, número 221, de 2022, da nobre vereadora Lúcia da Saúde, pelo falecimento da menina Bárbara Vitória, de 10 anos, encontrada morta em um campo de futebol no bairro Pedra Branca, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Está em discussão a moção de número dos 221, barra 22, de autoria da vereadora Lúcia da Saúde. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Lúcia. Para discutir. Para discutir, vossa excelência dispõe de cinco minutos. Tribuna está à disposição, vereadora. Novamente aqui, volto aqui, vou falar mais calma para poder entender. Estou sem voz, mas não poderia deixar de vir aqui para poder falar. Deixo aqui registrado a minha tristeza pelo acontecimento, em julho, da Bárbara Vitória e pelo que aconteceu. Não sei se todos acompanharam, mas, presidente Josias, uma tristeza. E, mas, também, trazendo uma alerta, porque essa criança foi até a padaria para comprar pão. A mãe pediu para comprar pão à padaria perto de sua casa, aonde ela sempre fazia essa rotina. E ela não retornou à sua casa. E, depois, foi encontrada morta no campo de futebol. Eu quero trazer uma alerta a todos os pais, não só aqui de Osasco, mas de todo o Brasil, para terem cuidado com seus filhos. Eu fico pensando aqui, vereadora Ana Paula, porque nós debatemos muito esse assunto na Câmara, aqui em Osasco, mas nós temos que fazer cumprir. Tem que ter leis, aonde que possa proteger as nossas crianças, de fato. Porque existe essa organização criminosa desses pedófilos, não sei nem como chamar isso, esses criminosos, o vereador Josias. E eles estão em todos os lugares, gente. Eles não têm respeito com as nossas crianças. Onde chegou uma morte a matar, e quantos? Nós tivemos aqui esse ano, na Vila Menk, onde o vereador Batista mora. Até quando? E quanto nós temos? E a gente não sabe. Ou porque a mãe tem vergonha de falar, encobre. Nós temos que virar essa página, nós não podemos deixar que as nossas crianças sejam aí comida para esses marginais. Nós não podemos. Aonde chegou agora, vereador Emerson? A mãe tem que ir junto com a criança, pô, padaria pertinho. E queria falar mais, não é só menina, não. Eu falo direto aqui, mães, fique atenta com teus filhos, que querem ser jogador de futebol, que vai para o campo e volta para casa com a chuteira. Nós não podemos ter essa troca, não podemos admitir que os nossos filhos têm essa troca. Porque, senão, amanhã, se eles não forem tratados e se não forem curados, eles vão vitimar, vereador Del Piteruel. Eles vão acabar vitimando, vão acabar matando, porque acham que isso é normal. Eu já não acho que isso seja doença. Eles são criminosos. Esse cara ainda acabou indo lá e depois cometeu um suicídio. Ele se matou. Ele se matou. Ele não vai ficar solto aí para cometer outros e outros crimes. E depois que aconteceu isso, que a polícia descobriu, aí descobriu várias outras crianças que ele cometeu a mesma coisa em outros municípios, vereador. Eu vi agora atentamente o pastor Paulo Júnior falando aqui da igreja. Dizer, pastor, que é o que nós temos que fazer, é orar pela nossa nação, orar pelas nossas crianças, para que nós podemos ficar mais atentos e amar o próximo. E para que podemos repreender essa situação. Às vezes, não pode doer no vizinho, porque falar comigo não acontece. Mas se a gente não vestir a camisa das nossas crianças, se a gente não estiver unido, isso não vai acabar nunca. Isso nunca vai acabar. Então, eu deixo aqui o meu repúdio, mas eu gostaria de pedir para o presidente da Câmara que encaminhasse essa emoção de pesar lá para onde aconteceu em BH. Eu queria deixar que você encaminhasse para lá, para a Câmara de lá, porque eu estou muito triste, eu tenho filhos, a minha menor tem 15 anos, e assim, a gente, todo momento, a gente fica preocupado. Chegou o momento da minha vida, presidente, que as minhas filhas, até para sair da escola, eu peço para ir aguardar, que eu tenho que ir buscar. Com medo que possa acontecer alguma coisa. Agora, com a pequenininha, a mesma coisa. Às vezes, alguém olha, a gente fica até ruim da cabeça. Então, eu deixo aqui a minha tristeza e o meu sentimento a essa família, a essa mãe. Muito obrigada, presidente. A gente fica até sem palavras para falar. Mas também quero destacar aqui que, na moção da vereadora Lúcia, ela chama a atenção das pessoas e da sociedade em si, pois as fotos do corpo da Bárbara circularam nas redes sociais, isso trazendo para a família uma grande dor. Então, a gente percebe que, muitas vezes, é um alerta, até para quem, muitas vezes, de forma a que é trazer uma informação e coloca essas fotos. E a vereadora Lúcia aqui, parabéns, vereadora Lúcia, que ela fala, não compartilhem as fotos da Bárbara. O mínimo de respeito e compaixão com essa família, que hoje, ainda, nos aplicativos, acabam vendo essas fotos. rapidamente, senhores vereadores, eu passei por uma situação como essa com um sobrinho aqui em Osasco. Ele ficou desaparecido por quatro dias, filho do meu irmão Gileno, da minha cunhada Alcione, e encontramos ele próximo de casa, no Jardim da Glória, ali num campo. Depois de quatro dias, ele já faz um tempo. Isso, portanto, que eu coloquei aquele projeto que a gente tem que publicar a foto de pessoas desaparecidas. E, para nós, foi um trauma muito grande, porque, depois, quando a pessoa foi presa, ele confessou que ele falou que tinha um controle de videogame, o vereador Rogério Santos, para dar para o meu sobrinho. E meu sobrinho, precisando desse controle, ia fazer a troca por um melhor, e ele levou o meu sobrinho um campo ali no Jardim da Glória e tirou a vida daquela pessoa que a gente amava tanto. E, além disso, ele confessou, a vereadora Ana Paula, que ele já tinha feito outros crimes com outros jovens, com outros adolescentes na cidade de Osasco. Isso só aconteceu porque o segundo DP aqui de Osasco, junto com a família, com a minha família, se empenhou, o vereador Emerson, a vereadora Juliana, e conseguiu localizar. Ele morava duas casas ao lado da casa da minha família. Duas casas. Então, muitas das vezes, como a vereadora Lúcia falou, está ao lado da sua casa, está em frente da sua casa, e você não percebe. Eram essas as minhas palavras. Questão de ordem. Presidente, eu já saí, mas acabei não falando das fotos, mas estava na justificativa. E, quando eu recebi, eu vi essas fotos, eu também fiquei doente, porque eu recebi as fotos da forma que a menina foi encontrada. Então, eu gostaria de reforçar e dizer aqui que esses criminosos não podem ser tratados como mocinhos. que esses criminosos não podem ser tratados como mocinhos. Um bandido não pode ser tratado como mocinho. Entendeu? Mais um alerta, que essas pessoas estão tirando a vida das nossas crianças. Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade. Continua em discussão a moção de pesar número 221, barra 22, de autoria da vereadora Lúcia da Saúde. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Delvio. Para discutir. Para discutir, vossa excelência, dispõe de cinco minutos. Saudar a todos os senhores vereadores, vereadoras. Eu, essa moção, ouvi aqui eu tentamente o relatório da nova vereadora Lúcia da Saúde. Não dá para a gente ouvir isso aqui e não se pronunciar a respeito. A gente fica muito triste com uma situação dessa, uma criança de 10 anos, e a gente tem que se conscientizar do que está acontecendo no nosso país. Isso é inadmissível. Eu fico aqui pensando e isso desperta os instintos mais primitivos dentro da gente quando a gente pensa numa pena que um cidadão desse precisaria cumprir. É de assustar. É de assustar o que acontece com isso. E até peguei aqui a justificativa da vereadora Lúcia dizendo que as estatísticas que apontam que os casos de estupro no país batem recordes e a maioria das vítimas são meninas de 13 anos e o que representa mais de 53% dos casos. Veja que absurdo é isso e que isso acontece a todo instante e em todo lugar. E ainda tem gente que deve achar que um cidadão desse tem recuperação, vereador Josias. um cara que já não fez isso pela primeira vez não tem mais recuperação, não tem mais o que fazer. Está na hora, vereador Adalto Totó, e é bem isso que o senhor está falando, bem isso a vontade que dá. Quem sabe o Congresso Nacional a partir do ano que vem, o novo vereador Josias, possa apresentar reformas no Código Penal e que possa trazer intimidação para esse tipo de gente, esse tipo de vagabundo que faz um negócio desse. É criminoso, sim, mas não tem recuperação. Eu quero aqui deixar toda a minha indignação com relação a isso, com o que o vereador presidente Josias apresentou aqui, e dizer que isso acontece em todos os lugares. Criança indo comprar na padaria, a vereadora Lúcia falou aqui, a gente sabe de relatos, às vezes, de escolinha de futebol, em que muitas vezes, a gente, a vereadora Lúcia falou, o garotinho não tem condição de comprar uma chuteira e aparece com uma chuteira em casa, e é para o pai ficar preocupado. Casa do meu sobrinho, a troca de um controle de videogame. É para ficar preocupado, sim, a gente tem que ficar preocupado. E cuidar das crianças dos nossos filhos. E não são só as meninas, não, os meninos também, vereador Josias. Nós tivemos aqui, ainda semana passada, acho que retrasada, a vereadora Juliana falou de um caso de um professor que, em uma sala de aula, aparece, não sei se foi isso, vereadora, me corrija se estiver errado, que também praticou um ato absurdo desse tipo, de abusar de uma menina, de uma criança. Então, tem maluco em todo lugar, tem louco em todo lugar, tem louco na escola, tem louco no futebol, tem criminoso desse tipo em todo lugar. Então, a lei precisa ser mudada, tem que mudar a lei. Isso é o tipo de crime que não tem discussão. Um vagabundo desse que faz isso ainda corre o risco de ser solto, de vai lá, fica um ano preso, um ano e pouco e vai para a rua, e aí volta para a rua e vai cometer o crime de novo. Porque não tem recuperação um cidadão desse. Não tem recuperação. Vereador Josias, eu vou no shopping, por exemplo, Josias, eu tenho um menino de 15 e um de 12. O de 15 já se defende. O de 12, ainda não. E eu entro, ele quer ir ao banheiro, vereador Josias, e eu entro junto. Eu entro junto e fico esperando sair. A gente não sabe o que vai encontrar, não é? A gente não sabe o que pode acontecer lá dentro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu até falei isso aqui, vereador, e volto a falar aqui, na presa, tem um projeto aqui, proibindo banheiro unissex. Não é porque eu sou homofóbico, não. Está certo? E o projeto, para quem lê, vai ver que eu estou proibido de tirar o masculino e o feminino. Quem quiser fazer, que faça. Agora, não tire o masculino e o feminino. Como é que você vai deixar o seu filho ir num lugar desse? Então, vereador Josias, senhor presidente, senhores vereadores, acho que está na hora da sociedade se movimentar, que os parlamentares em Brasília tomem um pouco de consciência e de vergonha até na cara e resolvam mexer e mudar esse código nosso penal. Que é um absurdo. Cidadão desse ainda tem evolução de pena. O que uma bela de uma injeção não faria, não é, vereador Adalto Totô? Uma bela de uma injeção resolveria o problema de um cidadão desse tipo. Enfim, senhor presidente, só para deixar aqui a minha indignação e lamentar que essas coisas ainda aconteçam na nossa cidade, nos nossos bairros e no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Delvio, pelas palavras. Parabéns, vereadora Lúcia, pela moção. O Delvio fez-me lembrar sábado, minha filha, Zé, 13 anos, foi no shopping pela primeira vez com as amigas. E eu e minha esposa ficamos no shopping do momento que ela chegou, até a hora dela sair. E o mais importante, senhores vereadores, vou falar algo que a gente precisa fazer também. Algumas amigas dela falaram que estavam esperando os pais e iam ficar dentro do shopping. Eu falei, não, vou ficar aguardando até o pai de vocês chegarem, porque eu sou o guardião de vocês aqui. e nós ficamos ali entrando em uma loja, tentávamos não encontrar no corredor para não criar um constrangimento, mas isso é proteger os nossos filhos, proteger as crianças e os jovens da nossa idade. Continua em discussão a moção de número 221 de autoria da vereadora Lúcia da Saúde. Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, se manifestem. Está aprovado. Moção de reconhecimento número 222 de 2022 do nobre vereador Pelé da Cândida, vereador ausente. Vereador ausente. Por ausência do vereador, será votado na próxima sessão. Moção de congratulações número 223 de 2022 do nobre vereador Pelé da Cândida, vereador ausente. Na ausência do vereador Pelé, será pautado na próxima sessão. Senhores vereadores, estamos chegando ao tempo esgotado, o tempo regimental. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Paula Rossi. Eu solicito ao senhor presidente que consulte ao plenário para a gente poder passar direto para a ordem do dia. Está em votação o pedido verbal da vereadora Ana Paula Rossi para que possamos passar direto para a ordem do dia. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. solicito à senhora secretária que informe o número de vereadores presente na sessão. senhor presidente, 21 vereadores constando presença. Os nossos visitantes estão entregando uma imagem para os senhores vereadores e uma medalha. Eles que vieram da Argentina estão na cidade de Osasco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Havendo o número regimental, declaro aberto a ordem do dia. solicito à senhora secretária que faça a leitura do primeiro item a ser discutido e votado. Discussão única. Veto total ao projeto de lei número 118 de 2021 do nobre vereador Zé Carlos Santa Maria dispõe sobre a denominação da praça Isaura Lopes Vieira, localizada no Jardim Conceição. Está em discussão o veto total ao projeto de lei número 118 barra 21 de autoria do vereador Zé Carlos Santa Maria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Ana Paula Rossi. Para discutir. Para discutir, vossa excelência dispõe de cinco minutos. Sim, vereadora. Boa tarde a todos. Eu saúdo a mesa na pessoa da nobre secretária, pastora Cristiane Selegato, nosso presidente Josias. Eu venho a essa tribuna apenas para passar para os nobres pares, que já foi discutido na sala de estar hoje pela manhã, nós estivemos reunidos, e foi explicado pelo senhor presidente que esse veto foi equivocado, a justificativa dele foi verificada no processinho, no projeto, que constava o documento que foi indicado à falta. Então, nós conversamos e a orientação é para que a gente derrube o veto, seja contrário ao veto. Vote no. Vereadora, só um minuto, peça atenção aqui dos senhores vereadores, só um minuto para que a vereadora possa, na tribuna, explicar aos senhores vereadores a questão do veto. Também estamos recebendo aqui os visitantes e a gente fica um pouco perdido aqui, a gente tenta trabalhar da melhor maneira para que quem possa estar nos assistindo também entender e a gente tenha essa tranquilidade aqui na sessão. Muito obrigado à atenção de todos. Obrigada, senhor presidente. Então, aproveitando já a minha vinda à tribuna, nós estamos agora votando, discutindo o veto total ao projeto de lei 118, 2021, de autoria do nobre vereador Zé Carlos Santa Maria. Logo em seguida, teremos também o veto ao projeto 157, 2021, de autoria do nobre vereador Adal Totô. E esses dois projetos, esses dois vetos, nós discutimos sobre eles e a orientação é que a gente derrube o veto, que votemos contrários ao veto. Já o veto ao projeto de lei 102, 2021, de autoria do nobre vereador Emerson Osasco, Esse já foi conversado inclusive com o próprio autor, vereador Emerson, que concorda com o veto. Então, esse último, eu peço voto favorável ao veto. Muito obrigada. Agradeço, vereadora Ana Paula. Então, a vereadora líder do governo aqui na Casa de Leis acabou de explicar aos vereadores referente ao veto 118, que está em votação, mas também já explicou aos senhores vereadores referente ao veto 157 e também ao veto 102, barra 21. A votação é eletrônica, senhores vereadores. Não havendo quem queira discutir, vou liberar o painel para a votação dos senhores vereadores. informando também a quem está nos assistindo, quem está aqui no plenário, também explicamos aí ao departamento jurídico, à secretaria e ao departamento da prefeitura, pois eles não se atentaram a uma observação que o vereador Zé Carlos fez um projeto ali informando qual seria a área para a denominação. Portanto, nós estamos entendendo que o projeto está correto, cabe aos senhores vereadores derrubar esse veto em concordância com o Executivo. Por questão regimental, o presidente não vota nessa matéria, mas votaria também Deus é, para rejeitar o veto. O vereador Zé Carlos Santa Maria vai justificar o voto. Senhor presidente, 15 votos contrários ao veto. Com 15 votos contrários está rejeitado o veto do projeto de lei 118 de autoria do vereador Zé Carlos Santa Maria. Para justificar, o vereador V. Exª tem cinco minutos. A tribuna está à sua disposição. Boa tarde a todos. É um prazer estar junto com vocês de novo. Tenho uma grande satisfação de estar na Câmara de Osasco enquanto a colega de trabalho como vocês. É assim que a cidade cresce, é assim que nós estamos juntos para isso. Esse veto, nós estamos derrubando o veto, que já nessa praça, senhor presidente, tem um projeto meu e do senhor Carmono Bastos, que vai criar a praça do lanche para empregar as pessoas. Então, já está sendo aprovado esse projeto na prefeitura e é por isso que nós já estamos deluminando essa praça. É assim que nós estamos trabalhando, é assim que nós vemos trabalhando nessa cidade e é assim que ela vai crescer. E é assim que nós dependemos, cada um de nós andarmos junto. Quero agradecer do fundo do meu coração ao nosso presidente, a todos os colegas de trabalho aqui, aos vereadores. Senhor Josia Dajucco, nosso presidente, essa semana para mim foi uma semana de muita alegria, graças a Deus, que onde era oito metros de lixo, nós começamos uma obra na quarta-feira da grama sintética do campo do Jardim Santa Maria, que às vezes fala Santa Maria, não é Santa Maria, quando faz uma obra em qualquer lugar dessa cidade, é a cidade toda que ganha, é todo o seu munícipe que ganha. E é assim que nós dependemos. E já na quinta-feira, o senhor Sérgio Diniz foi visitar a obra e na sexta-feira nós fomos almoçar, eu e o Sérgio Diniz com todos os funcionários que estão fazendo a obra lá em cima para a gente agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. O senhor Rodolfo, que é o secretário de esporte, também já esteve frequentando a obra lá, e é assim que a cidade caminha. Você imagina o seguinte, o nosso secretário de governo, ele fez questão de ir lá almoçar com todos os funcionários da obra, junto comigo. E é assim que o nosso prefeito está caminhando, agradecer do fundo do meu coração o prefeito Rogério Lins, que vem trabalhando na cidade de todas, e a todos os colegas vereadores aqui dessa casa que andam de mão dada também. Quando é bom para a cidade, nós estamos juntos. E é assim que nós estamos trabalhando. Muito obrigado a cada um de vocês e um abraço. Parabéns, Santa Maria. Quero mais uma vez saudar aqui a família da senhora Isaura, falar que eu conheço essa família, são moradores ali do Jaguaribe, tive a oportunidade de conhecê-la, a senhora Isaura, e era uma mulher muito guerreira, viu, senhores vereadores, morava ali na rua Deudate Pereira, próxima à igreja ali, católica ali, do Jaguaribe, e também, Eliana, em seu nome, leve um abraço a toda a sua família e quero, Zé, dar os parabéns pela propositura que V. Exª faz homenagear essa mulher que tanto representa a todos nós. Está bom? Eu agradeço, senhores vereadores, e ao público presente, e a você, Eliana, que está aqui hoje, sua mãe. Vem aqui um pouquinho para as pessoas saberem de quem que nós estamos homenageando. Uma salva de palmas e a mãe da Eliana que está sendo homenageada. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do próximo item. Veto total ao projeto de lei número 157 de 2021 do nobre vereador Adalto Totô. Altera o nome de trecho da Viela Galdêncio Rebelo de Campos, localizada no Jardim Munhoz Júnior. Está em discussão o veto total do projeto de lei número 157 barra 21 de autoria do vereador Adalto Totô. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Adalto. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Cinco minutos. Não, falei Vossa Excelência não quer discutir, mas também discutir e justificar o voto é cinco minutos. Vossa Excelência fique à vontade. Bom dia a todos, nobres pares, internautas, pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais, página TV Osasco, pelo Insta. Um bom dia a todos. Bom, está bem claro a justificativa. Vou ler para vocês e agradeço à vereadora Ana Paula por ter se antecipado e já solicitado a derrubada do veto. As mensagens que vieram escritas na justificativa pela derrubada do veto seriam envolver o sentimento dos familiares antecedentes que estarão nomeados, que seria a Viela Galdêncio Rabelo. Depois, a segunda, trazer consequências práticas econômicas às pessoas físicas e jurídicas. E o terceiro motivo conduziria justamente à criação de confusões nefastas para os próprios moradores. Quero dizer que esse projeto passou por todas as comissões, na qual eu agradeço. Usamos dessa fala quando eu pedi o voto favorável e, justificando, nós obtivemos a anuência da família do senhor Galdêncio Rabelo, ou seja, os filhos e os parentes que lá existem, que moram lá ainda, assinaram um documento para nós, deixando livre a segunda parte da Viela para que tivesse o nome da dona Leonina. depois, não há necessidade, não há residência na saída da Viela. Por exemplo, o corredor é a Viela, não tem saída, ou seja, ninguém utilizaria ou utiliza a Viela hoje para receber correspondência, para receber compras do mercado livre ou conforme seja. Ali não existe endereço para que comerciantes pudessem utilizar ali ou as próprias famílias receber correspondência. E a última, a separação da denominação proposta pelo nosso projeto 157, é duas Vielas diferentes uma da outra, que tem três ruas, tem o compartimento das Vielas, ou seja, a família vai continuar do senhor Galdêncio Rabelo, que é amigo, hoje não mora mais entre a gente, mora no céu, e existe um acordo da família que é amiga da dona Leonina, e a gente fica muito feliz pela colocação da Ana Paula, que é a líder do governo, para a derrubada do veto. Peço aos meus amigos que estão aqui hoje aqui, estou explicando, não é só justificar, acabou o veto, não, explicar por que existiu o veto. Os mesmos, 21, com exceção do presidente, que votou favorável a esse projeto, que votem novamente pela derrubada do veto do prefeito. Obrigado, bom dia a todos. Só para esclarecer, ontem o vereador Adalto falou com o chefe de gabinete do prefeito, e tivemos a oportunidade também de pessoalmente falar com o prefeito sobre esse veto, e ele imediatamente falou, olha, o que a Câmara votar... O que a Câmara decidir, está decidido, por lá é a Casa de Leis. Por conta dessa dificuldade que foi no entendimento da descrição, do memorial descritivo da área, só para esclarecer, para não parecer que estamos aqui mudando algo. Não, não estou mudando nada, não. A líder pediu o voto favorável ao veto, mas não é só pedir o voto favorável ao veto, a gente tem que explicar realmente, não é, Delbio? Delbio Teruel. Cadê a cara de bravo, Delbio Teruel? A respeito do veto, é justificar também por que a concordância pelo veto. Continua em discussão o veto total ao projeto de lei número 157-21 de autoria do vereador Adalto Totó. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é eletrônica, senhores vereadores. O painel está liberado para a votação. O painel está liberado não havendo quem queira discutir, não há pra ver qual ano, o trabalho está liberado. ano, 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 ano! Não. Senhor presidente, 16 votos contrários ao veto. Com 16 votos favoráveis, com 16 votos contrários, está rejeitado o veto do projeto de lei 157 de autoria do vereador Adalto Totoro. Solicito, senhora secretária, que proceda à leitura do próximo item. Veto total ao projeto de lei nº 102, de 2021, do nobre vereador Emerson Osasco. Altera o nome da rua Nair Lucila Rodrigues, no bairro da Vila Menk, para a rua Luiz Felipe dos Santos Passos. Está em discussão o veto total ao projeto de lei nº 102, barra 21, de autoria do vereador Emerson Osasco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é eletrônica, senhores vereadores. Informar que as lideranças dos partidos já fizeram uma reunião, junto com a líder do prefeito, e estamos aceitando esse veto por conta da mudança dessa denominação. Então, rejeitando, a rua continua com o nome anterior, que foi homenageado a essa família. Então, nós entendemos que, de acordo com os vereadores, nós vamos manter o nome anterior. É isso, senhores vereadores? Vereador Pelé, depois dessa água aí, como vota? Quero mais uma vez agradecer ao vereador Michel, que entendeu toda a discussão desse projeto. Vereador Michel, leve um abraço à família e o nosso reconhecimento da Câmara Municipal em manter esse nome da homenageada. Também falamos com o vereador Emerson e ele entendeu. Era bom ele estar aqui para votar também, não é? Senhor presidente, 16 votos favoráveis ao veto. Com 16 votos favoráveis, está mantido o veto total ao projeto de lei nº 102, barra 21, de autoria do vereador Emerson Osasco, assim mantendo o nome anterior dessa rua. Continua. Agora, votações em segunda discussão. Projeto de lei nº 107, de 2021, da Prefeitura Municipal de Osasco, institui o serviço transitar para acompanhar e apoiar o processo de transição de adolescentes em situação de acolhimento e jovens para uma vida autônoma e inserção na comunidade. Está em discussão o projeto de lei nº 107, barra 21, da Prefeitura Municipal de Osasco. Esse projeto é segunda votação e discussão. Não havendo o que ele queria discutir, está em votação. A votação é eletrônica, senhores vereadores. Informamos que já votamos favorável na primeira sessão e agora estamos discutindo e votando em segunda. Por conta do regimento, não voto nessa matéria. Mas quero, mais uma vez, saudar ao ex-vereador Daniel Matias, que está na secretaria em exercício de assistência e também a Daniela, a todos os técnicos daquela secretaria que estão acompanhando pela TV Câmara a votação desse projeto. Eles estavam presentes na primeira e agora estão acompanhando pela TV Câmara. Obrigado. 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 Senhor presidente, 16 votos favoráveis ao projeto de lei 107 de 2021. Com 16 votos favoráveis, está aprovado o projeto de lei 107-21 da Prefeitura Municipal de Osasco, que institui o serviço transitar em segunda discussão. Solicito, senhora secretária, que proceda a leitura do próximo item. Projeto de lei nº 12 de 2022 da Prefeitura Municipal de Osasco institui o programa Passe Emprego no município de Osasco. Está em discussão o projeto de lei nº 12 barra 22 de autoria da Prefeitura Municipal de Osasco em segunda discussão. Vereadores, não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação, senhores vereadores, é eletrônica. Está liberado o painel para a votação dos senhores vereadores. Quero, mais uma vez, saudar o nosso amigo, e que está respondendo pela secretaria, o Vilela, que se faz presente. Vilela, seja bem-vindo. A todos que estão acompanhando também pela TV Câmara, aos servidores. Tenho certeza que a aprovação desse projeto vai ajudar a todos que procuram ali o portal do trabalhador para que possa buscar uma nova oportunidade de trabalho. não só aos trabalhadores, mas também, senhores vereadores, nesse projeto, fala daqueles que procuram cursos, não é, Vilela, para se qualificar. Então, além do emprego, a qualificação é importante. Vilela, se sinta à vontade, se a excelência quiser também vir aqui, fica à vontade, mas já estamos anunciando aqui. Senhor presidente, 16 votos favoráveis ao projeto de lei 12 de 2022. Está... 16 votos favoráveis ao projeto. Está aprovado o projeto de lei número 12, barra 22, da Prefeitura Municipal de Osasco, que institui o programa Passe Emprego no município de Osasco, em segunda discussão. Só corrigindo, eu falei vossa excelência aqui para o Vilela, mas é o trato que nós fazemos com os pares vereadores. Mas seja bem-vindo, senhor Vilela. Eu tenho um professor aqui do lado, o Rogério Santos. Solicito, senhora secretária, que proceda à leitura do próximo item. Projeto de resolução número 4 de 2022, da mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco, altera o artigo 140, caput, da resolução número 12, de 12 de dezembro de 1994. Quero fazer uma saudação aqui ao Hermes, lá da secretaria. A vereadora Elza nos reforçou aqui a presença dele, um servidor exemplar, não é, vereadora Elza? Senhores vereadores, está em discussão o projeto de resolução número 4, barra 22, da mesa diretora da Câmara Municipal. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação, senhores vereadores, é eletrônica. Senhor presidente, questão de ordem. Só para justificar meu voto depois, senhor presidente. Deixa eu só... Senhoras e senhores vereadores, eu só estou liberando aqui... Só um minuto, vereador. Já... Só liberar aqui o painel, aí eu já consigo falar com... Vem aqui, vereador. Só para vocês. Só para vocês. Obrigado. Eu peço que as lideranças dos partidos se reúnam aí, e vejo até que ponto nós vamos na pauta. Sei que alguns vereadores têm compromisso, alguns precisam atender em seu gabinete, até, portanto, para a gente não ficar, de repente, falando que vamos até um item, e aí muda-se o item. Pelé, V. Exª, como voto? Senhor presidente, 15 votos favoráveis e 2 votos contrários. Está aprovado o projeto de resolução nº 4, barra 22, da mesa diretora da Câmara Municipal, com 15 votos favoráveis e 2 contrários. Para justificar, vereador Délbio e vereadora Juliana. O vereador Délbio pediu para a vereadora Juliana... Ele pediu, mas, em respeito... O vereador Délbio, direto na tribuna. V. Exª dispõe de cinco minutos. Sr. Presidente, coisa rápida, só para dizer que votei no projeto, porque foi a escolha da maioria aqui, e a gente respeita, democraticamente, sempre a maioria desta casa, mas queria só deixar aqui registrado que a minha preferência foi que a sessão fosse às 15 horas, como sempre foi lá atrás, como eu já estive por dois mandatos nesta casa, era às 15 horas, Sr. Presidente. Mas, só para deixar registrado isso aqui, dizer que eu entendo que é um horário até um pouco melhor para que a gente possa participar da sessão, possa ir até mais tarde, já sessões aqui que vararam à noite, começaram à tarde, e aí a gente... Eu sempre entendi que a gente já pode resolver os problemas todos pela manhã, vir almoçado aqui para casa, e aí tocar o serviço até o final. O vereador Délbio achou que ia falar outra coisa, mas já vem almoçado, e aí toca até de noite. Mas, quero ressaltar, Sr. Presidente, que respeito a opinião de todos os companheiros, e sei que aqui a maioria sempre vence, então, só para registrar a minha opinião, Sr. Presidente. Obrigado. Agradeço, vereador Délbio. Para justificar, a vereadora Juliana, date voz. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todas e todos. Nós estamos dialogando sobre esse projeto já há um tempo, então, me coloquei contra, porque eu entendo que, durante esse período, às 10 horas da manhã, a quantidade de pessoas que conseguem participar da sociedade civil é muito menor do que a quantidade de pessoas que conseguem participar quando a sessão inicia às 15 horas. Então, eu voto contra o projeto, justamente por causa disso. Eu, quando estava na posição de sociedade civil, conseguia chegar correndo do trabalho e ainda pegar a parte da sessão, mesmo que já tivesse passado alguma coisa, porque também está dentro do horário do expediente, mas consigo participar. Eu, terça-feira, inclusive, estive à noite na Intapicerica da Serra. A sessão lá começa às 19 horas. E estava lotado, lotado de gente assistindo à sessão. Nós somos vereadores 24 horas por dia. Eu até entendo as questões de querer descansar. Eu também descanso, tenho filho e tudo mais. Mas a gente tem que pensar no melhor para a população e na participação popular. Então, essa é a justificativa do meu voto contra de a gente ter a sessão 10 horas da manhã, que, para mim, é um absurdo. Obrigada. Agradeço, vereadora Juliana, para esclarecer a quem está nos assistindo. A sessão volta a ser dois dias, terças e quintas, às 10 horas da manhã. Esclarecendo aos senhores vereadores, a quem está nos assistindo, que nós temos uma recomendação para que as audiências públicas aqui na Câmara sempre seja no horário das 18 horas. Assim, permitindo que as pessoas que estão em casa, os munícipes, participam das audiências, que, muitas vezes, um projeto para vir a essa casa, ela inicia na discussão de uma audiência pública. Também esclarecer que eu já estive aqui participando de sessão de terças e quintas, às 15 horas, e houve dificuldades para fazer audiências depois da sessão, por conta que a sessão começava às 15 horas, e era 19 horas, 18 horas, tinha audiência, nós tínhamos que suspender a sessão para fazer, respeitando as audiências. Também sessão solene, também sabemos que tem instituições que pedem para usar o plenário. Então, nós estamos mantendo a sessão às 10 horas e duas vezes por semana, visto que nós estamos fazendo só uma. Respeito à vereadora Juliana, respeito ao vereador Delvio, e só para esclarecer também quem está nos assistindo, a mesa diretora consultou os vereadores, onde a maioria optou para que esse horário. Isso não significa que fique para o resto da vida. Amanhã, depois, alguém possa mudar e apresentar esse projeto de alteração de horário. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do próximo item. Projeto de resolução número 5 de 2022, da mesa diretora da Câmara Municipal de Osasco, altera o parágrafo único do artigo 140 da resolução número 12, de 12 de dezembro de 1994. Está em discussão o projeto de resolução número 5, barra 22, da mesa diretora da Câmara Municipal. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é eletrônica. Assim que a V. Exª votar, já libera para... Só um minutinho, senhores vereadores, só um minutinho, vereadora Juliana. Já vou liberar. Está liberado, senhores vereadores. Vereador Pelé, para justificar. Primeiro voto. Informar os senhores vereadores que votam sim ou não, tem direito a justificar. Quem optar pela abstenção não tem direito de acordo com o regimento. Sou eu não, é o regimento. Portanto, a assessoria técnica pede que os senhores vereadores votem e depois solicite para justificar. Fazer uma saudação ao senhor Bezerra, que se faz presente à Câmara Municipal. Como vota Lúcia da Saúde e Pelé da Cândida. Senhor Bezerra, eu fiz uma saudação para o senhor, para depois o senhor não falar que a Câmara... Uma saudação ao senhor Bezerra, comerciante, dono de carrinho de cachorro quente aí no calçadão, e isso aí. Senhor Bezerra, Lúcia. Não está indo? Senhor Bezerra, Lúcia. 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 Senhor presidente, 17 votos favoráveis ao projeto de resolução número 5 de 2022. Está aprovado com 17 votos o projeto de resolução número 5 barra 22 da mesa diretora da Câmara Municipal. Em primeira discussão, para justificar a vereadora Juliana, também informar que o presidente da Câmara, vereador Ribamar, acompanhou também a discussão desses projetos que foram apresentados pela mesa diretora. Bom, só para justificar o meu voto, esse é um pedido que eu tenho feito muito, desde o início do ano passado, quando iniciou essa legislatura, de que as pautas de todas as sessões ordinárias fossem enviadas com, no mínimo, 24 horas de antecedência. É terrível ser pego de surpresa. E não porque a gente não receba os projetos antes, porque estão protocolados no sistema e tudo mais, mas muitas pautas são colocadas durante a sessão, muitas pautas são iniciadas na hora, e chega de ser pego de surpresa. Acho que a gente precisa ter organização e planejamento para tudo, principalmente no trabalho sério que a gente tem aqui. Então, é uma determinação justa, e a gente se organiza para isso. Mandar moção com antecedência, fazer o nosso trabalho com planejamento, que acho que assim vai funcionar melhor essa casa. É isso. Obrigado. 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 Para justificar, vereador... Délvio. Délvio. Lúcia, Lúcia, vem cá, por favor. Sr. Presidente, só para também justificar o meu voto favorável a esse projeto de resolução, que também acho importante, quero acompanhar aqui a vereadora Juliana nessa votação, dizer que estou muito feliz em poder ter essa oportunidade de, pela segunda vez, aqui já nesta sessão de hoje, poder acompanhar e justificar que é importante que a gente receba a sessão da Câmara com 24 horas de antecedência, no mínimo, porque, efetivamente, já tivemos dias aqui que chegou às 9h25, então, atrapalha, e eu, desde que cheguei a essa casa, sempre pedi para que isso fosse com antecedência, para a gente poder fazer, então, parabenizar aí a todos os integrantes da mesa diretora, que entenderam dessa necessidade. É importante mesmo, como disse a vereadora Juliana, para a gente poder se preparar melhor, poder chegar na casa mais preparado com a pauta da sessão. Sempre foi assim, sempre foi dessa forma, lá atrás, não é, Pelé? Sempre teve esse procedimento, então, é importante que agora se oficialize isso para que a gente tenha até melhores maneiras de poder estar cobrando e recebendo essa pauta com a antecedência necessária. Não custa nada, é importante, então, acho que está de parabéns aí a mesa diretora da casa por esse projeto de lei, senhor presidente. Agradeço, vereador Delves, só para reforçar o projeto, foi assinado pela mesa diretora, mas também pelos senhores vereadores que participaram da reunião. Mesa diretora, vereador Josias, vereador Batista, vereador Rogério Santos, pastora Cristiane, vereador Carmonio e vereador Julião. Esses são os vereadores que fazem parte da mesa diretora que apresentaram os dois projetos. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura do próximo item. Projetos em discussão única. Só corrigindo, pediu para justificar a vereadora Juliana, a vereador Delves e a vereador Pelé. Pelé, me desculpa, tá? Não, quero... Pelé, a excelência dispõe de cinco minutos, meu amigo. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, aos internautas, ao público presente, ao público presente, a cria do Josias aí, senhor Bezerra, seja bem-vindo a essa casa de lei, senhor Bezerra. A gente fica muito satisfeito em ver que a lei, essa lei vem para cumprir aqui os deveres do vereador. Eu não tive a oportunidade de falar ali, senhor presidente, que era para ter justificado na passada, mas, desculpe os novos vereadores, eu sei que a maioria sempre vence. Queria cumprimentar aqui o Vilela. Parabéns aí para o seu trabalho, pessoa excelente, eu sou a que trabalha e não mede esforço, não sou o Vilela. E ao seu companheiro do lado aí, que eu não sei o nome, Eberson. Eberson. Seja bem-vindo, Eberson. Mas eu quero dizer o seguinte, que é um retrocesso, é um retrocesso essa sessão às dez da manhã. porque viva a democracia. Vocês aprovaram, eu votei contra. Então, eu tenho todo o direito de falar. O Débora Teruel veio aqui e falou que é contra, mas votou a favor, não entendi, porque se é contra, tinha que votar contra. Então, eu digo assim, mas eu respeito a vossa opinião, o seu voto, e a vossa excelência foi presidente dessa casa, esteve aqui, e sabe como funciona. Às 14 horas, termina o turno de muitas pessoas que estão aqui, com esse plenário aqui lotado. Onde o povo não participa, não há progresso, há atraso. E, infelizmente, é um atraso muito grande, mas eu ainda, como parlamentar nesta casa, vou ingressar com a medida para que volte a sessão ser às 15 horas. Vamos ver se eu consigo, mas se eu vou atrás, de acordo com a lei, porque eu posso contestar isso judicialmente. Então, eu vou fazer isso, porque a gente não pode voltar para trás, a gente tem que ir para a frente. Está aqui o nobre vereador Paulo Júnior, que foi vereador em Carapicuíba, e eu estive com o Fabinho Reis, e ele falou, Pelé, tenho que ir embora, a sessão começa às 19 horas. Eu falei, meu, parabéns para Carapicuíba, porque é o povo que participa, às 19 horas a sessão está lotada. Está aqui, a Juliana falou que esteve em Tapecerica da Serra, às 19 horas lotada. Então, será que o povo só serve para votar na gente, não serve para participar das sessões? É muito triste, é lamentável andar para trás. Desculpa, mas é a minha opinião, e a gente está aqui para trabalhar mesmo. Então, que seja às 15, que seja às 10, eu estou aqui, mas eu digo para vocês, é um retrocesso, estamos andando para trás, e isso aí é opinião pública, com toda certeza, não há prova. Não há prova. É um retrocesso para a gente. A parte, vereador Cílio. Pelé, só para... Não, não, pode falar, fique à vontade. Em cima da fala de V. Exª, dizer que, assim, não é que eu fui contra, eu acompanhei a maioria, porque nós resolvemos isso lá internamente, só vim expor a minha posição que eu preferiria que fosse à tarde, mas acompanhei a maioria dos vereadores em respeito ao que foi decidido democraticamente. Eu acho que aqui a gente tem essa possibilidade, entendo perfeitamente a sua fala, concordo com o que V. Exª está falando, mas quero só registrar aqui que votei a favor para acompanhar a maioria que resolveu o que teria que ser às 10 da manhã, vereador Pelé. Então, só para... Não, não, eu respeito o seu voto, respeito V. Exª, mas eu lembrei agora de um ditado popular da roça, onde a vaca vai e o boi vai atrás. Mas com todo o respeito, viu, Débora? Eu sei que o seu voto é de opinião, sei que V. Exª esteve aqui duas vezes e foi presidente dessa casa e manteve o horário às 15 horas. Parabéns, democraticamente. Isso é importante. Então, a voz do povo é a voz de Deus. O povo aí fora pede a sessão às 15 horas. Os parlamentares aqui às 10. Quem sou eu para ir contra o voto vencido? Mas pode ter certeza que eu estarei contestando isso daí. Não tenham dúvida. Está aí, o seu Bezerra, a cria de Josias, está aí, falando que é interessante às 15 horas. Está vendo aí, meu presidente? A voz da experiência, 83 anos de idade. Está certo, meu filho, a gente recebe para isso. E tem que trabalhar mesmo, porque o povo paga e o povo contesta. Então, pessoal, vocês me desculpem mais uma vez, mas, olha, é um retrocesso, é andar para trás. O povo só participa, então, para votar na gente, mas para estar na sessão, infelizmente, não participa, porque hoje vocês acabaram de calar o povo a partir das 10 horas dessas sessões. Calaram a voz do povo e o povo não pode ser calado. Desculpa, mas essa é a minha opinião. Agradeço, vereador Pelé. Quero informar a todos que estão nos assistindo que eu já cheguei aqui na Câmara às 15 horas e já saí aqui no dia seguinte em votação. Não significa que a sessão comece às 10 e que ela tenha que terminar às 5. A sessão pode ir além das 15, além das 17, além das 19 horas. Então, nós não estamos limitando aqui, eu quero fazer uma correção em respeito ao vereador Pelé, aos vereadores, nós não estamos limitando o horário que termina a sessão. Eu já cheguei às 15 horas e já saí 5 horas da manhã da Câmara, 7 horas da manhã em votação. Então, vereador Pelé também, nós não estamos limitando que a sessão comece ou que ela vai terminar. Nós estamos falando o início dela às 10, mas isso, vereadora Elza, pode acontecer de a sessão estar às 19, 20, 21 horas acontecendo aqui como estamos agora aqui, 13h30, não fizemos intervalo para o almoço, estamos dando continuidade à sessão. E outra observação, senhores vereadores, que fique claro para a imprensa, para quem está nos assistindo, até o momento a sessão era só terça-feira por conta da pandemia. A sessão volta a terças e quintas aqui no plenário da Câmara, respeitando aqueles que querem assistir, aqueles que querem estar na Câmara Municipal. após a segunda votação, provavelmente a segunda votação aconteça na próxima terça ou, se vossas excelências aqui entender, que a gente faça uma extraordinária quinta-feira e vote segunda. Então, estou deixando bem claro aos senhores vereadores, tá bom? Justificado o voto do vereador Pelé, o vereador Pelé justificou, o vereador Juliana e o vereador Del. Solicito a... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Elza. Eu gostaria que vossa excelência consultasse a mesa e os demais vereadores para que a gente votasse em bloco o projeto de decreto legislativo número 50 de 2021 da vereadora Lúcia da Saúde e o projeto de decreto legislativo número 13 de 2022 de minha autoria. Solicito a... Está em votação o pedido verbal da vereadora Elza que pede para votar em bloco o projeto de número 50 PDL 50 e o PDL 13. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem. Aprovado o pedido votação em bloco. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura dos PDL em discussão única. Projeto de decreto legislativo número 50 de 2021 da nobre vereadora Lúcia da Saúde dispõe sobre a concessão de cartão de prata ao senhor Sérgio Dinizo. Projeto de decreto legislativo número 13 de 2022 da nobre vereadora Elza Oliveira dispõe sobre a concessão de placa comemorativa à Associação Comercial e Empresarial de Osasco. Está em discussão o PDL 50 e 13 em bloco um de autoria da vereadora Lúcia da Saúde o outro de autoria da vereadora Elza Oliveira A votação dos senhores vereadores é eletrônica. Estou liberando o painel para votação dos senhores vereadores. Obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Obrigado. 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 Obrigado, vereador Julião. Fica bem nesse lugar aí, viu, vereador Julião? Senhor presidente, 15 votos favoráveis à votação em bloco do PDL 50 e do PDL 13. com 15 votos favoráveis está aprovado o PDL de número 50 barra 21 de autoria da vereadora Lúcia e o PDL 13 barra 22 de autoria da vereadora Elza Oliveira. Para justificar a vereadora Delvio. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. senhor presidente, senhor presidente, só para aproveitar essa justa homenagem que foi feita aqui agora na Câmara e aprovada, parabenizar a vereadora Elza, parabenizar a vereadora Lúcia, dizer que a vereadora Lúcia é certeira, é um belo presente de aniversário para o nosso secretário de governo, aprovando no dia de hoje o decreto legislativo, o Serginho, que tem trabalhado bastante pela cidade, tem sido um grande secretário e ajudado muito o prefeito Rogério Lins na construção dessa cidade que a gente tanto deseja. Então, parabenizar aqui também o Serginho por esse cartão de prata tão merecido e que a gente fica muito feliz em aqui ter ajudado a aprovação desse decreto legislativo. E cumprimentar também a vereadora Elza por essa placa de comemorativa Associação Comercial Empresarial de Osasco, que é uma entidade séria, competente, Elza, que representa a grande parte dos comerciantes aqui da nossa cidade. Eu, que tive o prazer e a honra de ser o mais jovem diretor dessa Associação Comercial, o vereador Paulo Júnior, com apenas 23 anos, fui diretor numa época em que, depois de mim, o diretor mais jovem devia ter uns 75 anos. Mas, enfim, foi um grande aprendizado, é até hoje, e a Associação Comercial e Empresarial de Osasco é uma entidade que merece todo o nosso respeito. Eu vou mandar um abraço ao Amir, atual presidente da Associação Comercial, e abraço ao seu Francisco Teruel, também, que dá o nome ao prédio da Associação Comercial, que foi presidente dessa entidade por quase 15 anos, vereadora Elza. Então, ajudou também na construção do trabalho da Associação Comercial na cidade de Osasco. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade, e uma boa tarde a todos. Para justificar o voto o vereador Delvio, não me recordo se tem mais algum vereador que pediu para justificar o voto. Só pedindo que, quando o vereador for justificar o voto, avisar aqui a assessoria, que aí a gente consegue controlar aqui quem ainda, os inscritos para votar. solicito à vereadora pastora Cristiane a leitura do próximo item que está na pauta. Projeto de decreto legislativo número 9 de 2022 da nobre vereadora Ana Paula Rossi, vereadora ausente. Pela ausência da vereadora Ana Paula, o projeto será pautado na próxima sessão. Dispõe sobre a concessão de cartão de prata Associação Pestalozzi de Osasco. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Juliana. Tem uns minutinhos para eu poder falar sobre uma coisa que aconteceu ontem? Pode, né? Questão de ordem. Ótimo. Questão de ordem. Bom, eu queria pegar o microfone para poder falar sobre uma coisa que aconteceu ontem e foi comigo, mas acontecem todos os dias com as mulheres que são atendidas no Hospital e Maternidade Amadora Guiar. Eu fiquei sete horas entre ser atendida na recepção e receber o diagnóstico que eu precisava para poder sair do hospital. E eu percebi que não era porque estava superlotado o espaço, porque, nas sete horas que eu fiquei lá, eu fiquei dialogando com as mulheres que estavam presentes, eu fiquei observando a rotina e não é um problema da superlotação, porque a recepção não estava cheia. A recepção estava super tranquila. A quantidade de pessoas que estavam lá dava para ser atendida. E o diagnóstico, quando é por imagem, não demora duas, três horas para sair o resultado para ter o retorno médico. Ele sai na hora. Aí tem um intervalo de três horas para você voltar para o retorno com o médico, sendo que o resultado sai na hora. E não era um problema de fluxo de pessoas. Então, o problema qual que é? Falta de gestão. A gestão do hospital e maternidade Amadora Guiar está terrível. Não gerencia o tempo dos atendimentos. Ainda bem que o meu problema nem era ginecológico, era um problema clínico. Descobri uma pedrinha caminhando aí, que doeu bastante. mas imagina as mulheres que chegam lá, gestantes, e as que eu conversei, a maioria estava gestante, um barrigão enorme, também ficaram sete horas esperando para receber um diagnóstico e ir para casa, porque elas voltaram para casa. Tem muito exame que é feito lá e é feito lá, que é de qualidade, inclusive, porque eu tive as minhas duas filhas lá, mas que sai na hora o resultado. Por que aguardar três horas para o retorno médico? Isso é um absurdo. Eu já mandei ofício, já fiz visita, já reclamei, já falei aqui em audiência pública e, até hoje, eu não vi melhora alguma no Hospital e Maternidade Amadora Guiar. É um absurdo a gente ter que ficar sete horas aguardando para ter um diagnóstico médico. É um absurdo. Então, eu aproveitei esse momento para poder deixar aqui registrado nessa casa que a gente precisa cobrar junto uma qualidade de atendimento no Hospital e Maternidade Amadora Guiar. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia da Saúde. Estava ouvindo aqui a Juliana, vereadora Juliana. é muito triste, vereadora, ouvir. Sabemos que, hoje, nós temos o melhor laboratório dentro de Osasco e imagens também, como ela falou, mas o que realmente precisa é ter ali uma liderança ou um líder ali que saiba atender, que saiba o que é a maternidade. Mas estou aqui para cumprimentar a minha cunhada que está aqui presente. Veio hoje assistir conosco a Lú, que também é Lú, não é? A Lú está aqui hoje cumprimentar e também presente. Seja bem-vinda, viu, Lú? Vim aqui para falar que vou fazer uma moção de aplauso para o nosso segundo encontro, que foi no domingo, onde teve mais de 6 mil pessoas em Carapicuíba. Foi maravilhoso, foi lindo, o cedro inteiro, quase todo, mas o cedro de São Paulo que estava aqui. Então, só um agradecimento mesmo para todos nós. Aliás, vereadora Lúcia, dá parabéns à Vossa Excelência, pois eu vi vários prefeitos, vários vereadores e vários amigos comentando sobre esse encontro. Aliás, essa casa recebeu aqui os amigos de cedro o presidente da Câmara, o vereador Pelé, lá de cedro, esteve aqui nos visitando, recebi ele aqui em nome de seus vereadores. E isso nos alegra. E eu vi a alegria deles de estar aqui em Osasco e sendo recebido também por Vossa Excelência, que é uma filha daquela terra e que honra e que sempre tem discutido, foi lá ser homenageada lá pela Assembleia Legislativa. Então, vereadora, em nome dessa casa também, queremos dar os parabéns e solicitar, não é, vereador Pelé, que no próximo ano seja aqui em Osasco essa festa de cedro para que a gente possa receber também na cidade de Osasco. Dar os parabéns à Carapicuíba, que se organizou lá para fazer essa festa. Então, Carapicuíba é nossa aqui, vizinha, cidade tão querida por nós também e respeitada pela Câmara Municipal de Osasco. Sim, agradeço também o nosso presidente Josias que nos acolheu e recebeu aqui todos nós da minha origem e dizer que só não estava presente o ex-prefeito de cedro que já faleceu, mas todos os ex estavam presentes nessa festa tão bonita bem organizada, muito organizada em relação ao comportamento de mulheres, de crianças. Então, isso é muito respeitoso. Quero só realmente fazer essa moção de aplauso para a próxima terça-feira. Muito obrigada. Conte o meu voto. Sim? Questão de ordem, seu presidente. Questão de ordem, vereador Delville. Seu presidente, eu não poderia deixar aqui, até tinha solicitado tempo para falar e não conseguimos por causa do horário avançado, seu presidente, mas é um tema de muito interesse de V. Exª também e que a gente não pode deixar aqui passar em branco, seu presidente. Eu quero deixar aqui meu total apoio, seu presidente, às guardas municipais desse país, seu presidente. Nós tivemos aí, eu ia vir aqui nessa tribuna para lamentar a decisão da sexta turma do STF que estava proibindo as guardas municipais em virtude de uma apreensão de drogas e atorpecentes pela guarda municipal de impedir que a guarda fizesse esse tipo de trabalho, tirando o poder de polícia da guarda municipal, das guardas municipais, aliás. Então, eu até vim aqui para lamentar essa decisão, mas, felizmente, seu presidente, felizmente, e por incrível que pareça, Pelé da Cândida, estou aqui com a decisão aqui, tomada ainda no dia de ontem, ou anteontem, do recurso em que o relator, o ministro Alexandre de Moraes, senhor presidente, reconheceu e deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais e caçar, vereador Pelé, o acórdão recorrido, restabelecendo, assim, a sentença condenatória proferida nos autos do processo criminal. Quer dizer que a guarda continua com o poder de polícia, a guarda continua atuando forte e as guardas municipais que são importantíssimas, vereador Josias, nosso presidente, as guardas municipais são essenciais para as cidades. Hoje a gente vê a atuação da guarda municipal da cidade de Osasco e das cidades vizinhas, Barueri, Santana e Parnaíba, enfim, todas as cidades da região, como são importantes os guardas municipais, a importância do município cuidar da segurança da sua cidade, sim. Tem gente que fala que segurança é questão do governo estadual, não é não, e o prefeito Rogério Lins tem mostrado muito bem, presidente, como se faz segurança no município da cidade de Osasco. A nossa guarda é uma das mais preparadas, mais equipadas, e eu tive a oportunidade, senhor presidente, de dar aqui nessa casa uma emenda para a compra de armas ponto 40 para equipar a nossa guarda municipal. Então, a gente está muito triste com esse provimento da sexta turma do STF, mas, felizmente, isso foi corrigido, a altura, e a guarda municipal, sim, pode continuar atuando firme e forte da forma valorosa e brilhosa que esses homens da corporação, não só da guarda municipal de Osasco, mas de todas as guardas municipais, senhor presidente, vem fazendo nas suas cidades. Eu fico feliz com a vossa excelência, acho que, por conta do tempo hoje regimental, nós tivemos a oportunidade de ter a fala dos senhores vereadores, mas eu, que defendo a guarda civil, sou autor da lei que cria a nossa Romu na cidade de Osasco, o investimento que hoje a prefeitura de Osasco, em especial o prefeito Rogério Lins, faz a guarda civil, uma guarda que, muitas vezes, sem equipamentos, sempre foi referência, e logo com o prefeito Rogério Lins assumindo, investiu em viaturas, armamentos, vossa excelência, o vereador Paulo Júnior teve aqui na entrega de armamentos para a guarda civil que alguns aí discutiram se a nossa guarda poderia receber esse armamento, e chumbo que vem de lá também tem que ir da guarda também, contrário, não quer dizer que o armamento vai ser usado, mas ele é, de uma forma, vereadora Lúcia, o preventivo, porque esses homens e mulheres da guarda civil, não só da nossa cidade, mas do nosso país, vereador Paulo Júnior, saem para fazer ronda, saem para cuidar do cidadão, e muitas vezes, vereadora, pastora Cristiana, não sabe se vai retornar para casa, muitas das vezes, troca seu uniforme, vai embora para sua casa, toma cuidado até na hora de chegar na porta de casa, porque a criminalidade não quer perdoar um guarda civil, e aqui, essa casa sempre vai defender essa guarda honrada, quero mandar um abraço ao coronel Virgulino, ao nosso comandante que está lá da guarda civil, Maidana, quero mandar um abraço também a todos, mas vereadora Lúcia, sempre lembrando que toda vez que eles estão aqui nessa casa, recebe o nosso respeito, e quero agradecer à imprensa da cidade de Osasco, que não ficou dando publicidade, vereador Delbro, nessa matéria, porque, senão, a criminalidade ia ficar zombando da nossa guarda civil aí na cidade, e ela foi para a rua e mostrou que ela continua trabalhando para manter a segurança, a ordem dentro da nossa cidade, parabéns, quero pedir uma salva de palma à nossa guarda civil por todo o trabalho dedicado a essa cidade, não é, vereador Pelé? A gente sabe do trabalho deles aqui. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereadora Lúcia. É uma pena que estou sem voz hoje, mas quero aqui parabenizar a fala do Delperuel, do nosso vereador, e a sua também, diante da guarda. Queria dizer para você que, há duas semanas, eu passei por um problema muito ruim, onde meu marido saiu e quatro motos abordaram, entraram numa garagem dentro da minha casa. E lembrando que a guarda municipal foi o primeiro a chegar, porque a polícia do Estado acha que o dever e quem tem cumprido o seu papel só é a guarda. E o Estado acaba fugindo do seu papel. Mas quero parabenizar o coronel Vergulino, que vem desempenhando um bom papel de gerência aqui na nossa cidade de Osasco. Muito obrigada, presidente. Olha o depoimento que a vereadora Lúcia faz. A nossa guarda civil está presente em tudo que é lugar. Ela chega primeiro em várias ocorrências, respeitando aqui a polícia militar, respeitando a polícia civil, mas é uma honra essa guarda nossa. Eu fico orgulhoso de ver quanto ela hoje tem representado. E parabéns, vereador Delbio Teruel, por trazer esse tema a essa casa. Senhor presidente, só para eu concluir, e o vereador Paulo Júnior também tem uma importante colocação aqui, senhor presidente, mas, bem lembrado por vossa excelência, e até ia colocar isso aqui, é importante que a empresa, não a de Osasco, mas a imprensa paulista, a imprensa brasileira, pare de divulgar e de falar esse tipo de coisa. É um absurdo isso. A gente tem que ter consciência. Isso não deve nem ser divulgado, essa decisão, se tivesse prevalecido. Mas, enfim, tiveram bom senso, isso retornou, e a guarda municipal, senhor presidente, que eu também quero aqui deixar todo o meu respeito, meu cumprimento, e a gente sabe que as guardas são essenciais hoje para a segurança. Em Osasco, funciona ainda mais, porque as guardas trabalham em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a gente tem essa consciência, e aí vale ressaltar aqui o belo trabalho do coronel Virgulino, que vem comandando isso, foi coronel da Polícia Militar, sabe como fazer essa condução, e tem feito isso de maneira brilhante, trazendo a Polícia Militar, trazendo a Polícia Civil e a Guarda Municipal num trabalho conjunto contra a violência e contra os furtos, contra os roubos na cidade de Osasco. Então, a gente tem que ressaltar isso, senhor presidente, falar muito forte a favor da Guarda Municipal, que isso ecoe por todas as outras câmaras e que a gente possa ter o apoio de todos os parlamentares dessa cidade, desse país, para que a gente valorize cada dia mais o trabalho dos guardas municipais, senhor presidente, que é muito importante para ajudar a combater a criminalidade aqui, principalmente nas cidades e nas periferias das cidades. Obrigado, senhor presidente. Que agradeço, vereador Delvio, por trazer esse tema tão importante. Senhor presidente, somente para endossar o posicionamento do vereador Delvio Teruel e também as palavras da vereadora Lúcia da Saúde, a importância das forças de segurança, as forças policiais no Estado de São Paulo e no Brasil é de extrema importância. É fundamental o trabalho da Guarda Municipal, não somente de Osasco, mas de todo o Estado de São Paulo e de todo o Brasil. E a nossa Guarda, se não for a melhor, é uma das melhores, se destaca, vale ressaltar aqui todo o empenho de todos os comandantes que já estiveram à frente da Guarda, o pastor Raimundo, hoje o Maidana, muito bem colocado pelo nobre presidente, e também todo o trabalho realizado pelo coronel Virgulino, que está na frente da secretaria, onde a Guarda é submetida a essa secretaria, o Secretário de Controle Urbano, e também dizer que o papel da Guarda, tanto de rondas, as rondas pais na cidade, a Romu, a Romo, a Rondas, Maria da Penha, é uma... E o nosso COE, sim, o COE é muito importante, e tem... aqui apresentou o quanto foi urgente a casa em seu lar com seu esposo, e nós temos acompanhado o quanto a Guarda posta rápido, com todo o respeito também, à polícia militar que tem feito um trabalho... e também, seu presidente, deixar bem frente à Casa de Leis, ter uma frente parlamentar de segurança, onde estamos também colaborando como vice-presidente, e a vereadora Ana Paula está aqui em uma reunião que foi muito produtiva, esperamos agora desse importante tema de segurança pública em nossa cidade a oportunidade. Um abraço ao Coronavir Golino, ao Raimundo, ao Inspetor de Souza, ao Magela, que, por gentileza, verifique o número de vereadores presentes. Senhor presidente, cinco vereadores presentes. Não havendo número regimental, declarem todos os presentes, agradecendo que possa ter um andamento aos servidores do som, à segurança dessa casa, aos meninos lá, aos senhores vereadores, que eu tive a oportunidade nessa presidência em exercentos e deixar não só o meu gabinete, é nosso, não é meu, é nosso, mas estamos aqui hoje para aqueles postos. Quero mandar um abraço, receber uma mensagem aqui do presidente, mais uma vez, desejar a ele sucesso, que Deus abençoe, a cidade de Osasco. Está encerrado a sessão do dia. Obrigado, do Paulo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto